Em nome do programa de pós-graduação linguística da Universidade Brasília, cumprimentar todos os nossos colegas da banca e todos os membros que fizeram esforço a fim de estar nessa defesa, agradeço em nome do Cesário a sua presença, que muito os alegra, e gostaria também de agradecer muitíssimo a presença das nossas colegas da banca, são profissionais que nós temos um carinho e respeito muito grande pelo trabalho justamente competente feito nas suas universidades. Agradeço a professora Adja Balbino, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma referência na área de língua espanhola, queria agradecer muitíssimo essa oportunidade de ter a professora Adja pela primeira vez em uma banca de doutorado na Universidade Brasília, com os meus orientandos. Queria também agradecer muitíssimo a professora Maria Luísa Ortiz Álvares, que é professora do nosso programa de pós-graduação linguística e também do Departamento de Língua, Estrangeira e Tradução, queria cumprimentar muitíssimo também a professora Maria Luísa. Agradeço muito a presença da professora Cordélia, que é uma parceira, uma amiga, uma profissional que a gente tem um carinho muito grande na universidade, agradeço muitíssimo. E a professora Janaína Soares também, que é a nossa parceira também na Universidade de Brasília, do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada. E queria, em nome do Santinho, cumprimentar todos os nossos colegas que estão presentes aqui nesta cerimônia tão importante para nós hoje. Então, só para explicar qual vai ser a dinâmica, primeiramente, o orientando Cesar Alvim Pereira Filho, ele irá apresentar a sua tese intitulada O Olhar Translatrântico sobre o Espanhol e suas políticas linguísticas, os discursos, as práticas. Ele, por 20 minutos, irá fazer a apresentação. Depois, por mais ou menos 30 minutos, cada membro da banca vai iniciar o processo de arguição. Nós vamos iniciar, primeiramente, com a professora Adja, por ser a colega mais distante geograficamente, que está em Florianópolis. Depois, nós iniciaremos, teremos a segunda fala, que será com a professora Maria Luísa, que é do outro departamento, mas está no nosso programa. E depois, a professora Cordélia, que é do nosso departamento. E aí, no finalzinho também, a professora Janaína, que é suplente dessa banca, a gente gostaria também de passar a palavra à professora Janaína, que teve contribuições significativas no processo de qualificação da tese de doutorado. Tudo bem? Então, desejo a todos uma ótima manhã, que possamos ter uma ótima interlocução. E agora, eu passo a palavra, orientando o Cesário Alvim Pereira Filho, a fim de apresentar a sua tese. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à banca e a todos os professores que aceitaram o convite. É uma alegria enorme estar aqui. Como o título está aí, Um olhar transatlântico sobre o espanhol e suas políticas linguísticas e discursas práticas. No título, saiu do hispanismo, que era rascunho, e foi falha a gente não ter visto a correção. O espanismo é da outra ideia. Então, eu coloco na tese o ano descoberto da América, em 1492, é lânio em quem pensou todo. E aí, eu coloco o questionamento na tese. Se tudo começou, apresenta diferentes leituras a partir do olhar, se for peninsular, se for americano. A estrutura da investigação, ela está assim dividida. Introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, termo linguagem, políticas linguísticas, capítulo 2, políticas linguísticas, entendendo alguns conceitos, capítulo 3, ideologia, capítulo 4, texto, discurso, capítulo 5, que é o percurso da análise. E considerações finais. Quando se fala em ensino de língua espanhola como língua estrangeira, segundo a língua, nós temos a Espanha como a forte consolidade da estrutura de divulgação do seu idioma e temos também o México, a Colômbia e a Argentina, que tem seus próprios programas de ensino de espanhola estrangeiros. E eu optei por escolher a Argentina, entre outras razões, pelo Mercosul. Agora, tanto a Espanha quanto a Argentina, nós temos práticas de promoção de ensino de espanhol e isso me leva à seguinte pergunta que permeia a tese. Como ecoam as propostas de políticas linguísticas do espanhol promovidas pela Espanha e pela Argentina como língua estrangeira barra língua internacional? E quais são as suas confluências e divergências? Então, para essa finalidade, eu selecionei seis textos em que eu busco na língua três da Espanha, três da Argentina, a primeira pergunta, dois pontos que eu analiso. Como a língua é apresentada nesses textos digitais? Dois. As ideologias linguísticas, ou marcas, ou modos de ideologia no discurso, a partir do propósito de Hulart e Thompson, como isso ocorre nos textos? Está presente? A análise dos textos digitais, ela busca respostas às seguintes indagações. Qual a relação língua-nação na política linguística? Dois. Como se dá atualmente a difusão da língua espanhola por meio de suas políticas linguísticas? O que subjaza a difusão de uma proposta de política linguística? Quais traços cursivos mais destacam e estão ressaltados nos textos digitais da agência de fomento? Que propiciam seu discurso reiterativo sobre o valor do idioma? O que compreende ou abaca essa reiteração sobre o idioma e em que ela efetivamente se pauta? Então, quando a gente considera o espanhol e os 21 países que tem ele como língua comum, podemos questionar que papel caberia a cada um desses países neste processo? Processo entendido como política linguística do espanhol. A política linguística do espanhol é uma forte estrutura, ela acaba sendo um grande país que promove o idioma, a gente vai ver lá em frente, por quê? E a Argentina também que se destaca na América do Sul porque já tem um próprio certificado e o Museu da Língua. Isso já mostra que ela tem uma política linguística própria, distancia da península ou até uma forma de se autoafirmar com o país. Essas questões levam a pensar a língua-sociedade o que implica pensar políticas linguísticas, dois, a noção de língua, três, a filiação à nação por meio da língua, os efeitos desta e os fatores históricos, sociopolíticos, que incidem sobre tais políticas e os que delas se originam. Então, no primeiro capítulo eu trato, eu não sei se foi de modo exaustivo, eu tentei tratar o termo língua-linguagem de políticas linguísticas. O Janssen, que eu coloco logo aqui, ele se indaga o seguinte, quando eu digo língua japonesa, língua portuguesa, o que é que eu estou apontando? É um sistema de comunicação, é um código, cada um representa uma face identitária e cultural do grupo que usa, mas as línguas, assim como seus nomes, constituem o que se designa de fatos sociais, ela não sendo unicamente um fato linguístico, que é um fato cultural. Por isso que eu coloquei língua-linguagem, porque no inglês a gente tem language, que é língua e linguagem. Eu coloquei no português porque quem fosse lendo eu não entendi o que eu estava tratando, de língua no tempo linguagem. O Farak e os Iles, eles dão o caso do exemplo português e língua portuguesa, retomando o que foi dito antes, e a pergunta é, em razão do construto do imaginário social em que a língua é constituída, a língua é um ente, mas ao mesmo tempo a língua apresenta entre cada o plexo, ao qual, por sua vez, interrelacionam fatores de ordem extralinguísticos. Aí ele se baseia no coxeril, ou coxeril. Esse linguista, romeno, disse o seguinte, que se deixasse de lado o vocáculo língua, porque ele entendia que o termo por si mesmo não compreende puramente questões de ordem linguística, mas imanta outros fios de sentido dessa vez, os de ordem histórica, cultural e política. Isso leva à compreensão de que o termo língua se apresenta como a junção de fatores diversos, sociais, históricos, políticos. No caso do castelhano, a língua de Castela, ela foi a língua que prevaleceu sobre as dos outros reinos. E aí, quando se formou o Estado-nação Espanha, a língua que veio a ser chamada foi o castelhano. Mas, nesse caso aí, o castelhano remonta ao fator histórico, à origem, e no espanhol, à formação do Estado. Ou seja, essas escolhas, elas têm uma lógica de sua associação, mas elas não são simplesmente aquilo que aparentemente aparece para nós. Algo mais. O Wagner, chama, ele usa um termo a partir da filosofia, que a hipótesis perfeita seria a norma padrão. A ortografia seria hipótesis consumada. A hipótesis que ele pega lá da filosofia seria o seguinte, uma língua construída, língua sujeita com alma, desejo e poder de decisão. Ele pega o exemplo do castelhano, segundo Wagner, é o exemplo perfeito de hipótesis por fatores sócio-históricos e linguísticos, porque em um único ano, em 1492, ocorreu, ocorreram, um, a expulsão dos mouros do sul da Espanha e, com isso, a unificação do Estado espanhol. B, a descoberta da América e C, a publicação da primeira gramática em língua espanhola. O Calvé, ao falar sobre variáveis, linguística e variáveis sociais, ele vai lá nos mercados linguísticos que o Bordia trata e da concepção de Bordia sobre língua e história social e diz que a linguística tende a incorporar à teoria um objeto pré-construído, que é a língua, mas, ao mesmo tempo, quando a linguística faz isso, ela se esquece da história social, que é a molda. Então, o Calvé está chamando a atenção que é preciso se voltar para a história social para entender língua. Porque esse objeto pré-construído corresponde, de fato, à definição oficial, à língua do Estado, fruto de unidade política, como é o caso que eu acabei de falar. O espanhol não representa a língua falada na Espanha, representa a língua que o Estado escolheu denominar. Na verdade, historicamente, é o castelhano, mas, de qualquer forma, se eu pensar no texto de Alessio, também não seria. Então, é uma coisa puxando a outra. O Bordier, poder simbólico, ele entende a língua como um poder simbólico e informa que este poder é estabelecido e distribuído de modo não simétrico entre os grupos sociais. É um poder, na prática, é um poder invisível e efetivado com a co-participação dos que não querem saber, que estão sujeitos a esse poder, bem como aqueles que o exercem. Compreendidas essas noções, a gente tem também quando o governo vai divulgar uma língua, ele fala língua estrangeira, língua internacional e língua global. Por quê? Porque esse é interesse, o desejo quando se divulga uma língua de firmar o seu status quo, mas isso também não quer dizer nada, é apenas um nome que é utilizado para a difusão do idioma e tem a ver com planejamento linguístico e política linguística. Política linguística, planejamento linguístico, tudo que envolve as questões de política linguística e planejamento linguística, elas estão ligadas a fomento à língua e o planejamento de aquisição. A política linguística, ela sempre tem um cunho político, é uma decisão do Estado, nem sempre é o linguista que define, geralmente é o político. O K.O.V., ao referir política linguística, ele tem uma disciplina, o RICENTO, informa que é um campo interdisciplinar. Nesse campo interdisciplinar, ele tem duas faces, políticas que envolvem o João, tem duas faces, política linguística e o planejamento linguístico. A severo retoma que seria o planejamento linguístico, retomando o que aconteceu, a partir do que aconteceu na Noruega, com Haugen, que ele teve que criar uma língua comum na Noruega. O K.O.V., ao falar de planejamento, ele diz que política linguística é um conjunto de escolhas conscientes, referentes às relações entre línguas e vida social, planejamento linguístico, a implementação concreta de uma política linguística, de um certo modo, a passagem lá. Ou seja, a política linguística seria a ação e o planejamento linguístico é o que precede essa ação. E ele diz que esse binômio é indissociável. Eu trouxe para cá uma exemplificação que está assim, em espanhol. Alice atravessa o espelho, e ela diz assim, quando eu uso a palavra de, disse, Hunt Dante, em tom desenhoso, quer dizer exatamente o que eu quero que seja. Nem Nemer nem mais. A questão, disse Alice, é se a gente pode fazer com as palavras queiram dizer tantas coisas diferentes. A questão é, disse Hunt Dante, quem é o que manda e ponto. Esse exemplo é para dizer o Estado se apropria da língua para nela legislar e por ela ser legislada. O Calvê diz isso. Infere-se que a língua passa a constituir o Estado e o Estado, e a gente, por sua vez, a constituí-la. É o Estado que determina. Tanto que a gente estuda a língua materna obrigatoriamente. Existe outro termo que é utilizado, além disso, é glóto-político. Teria uma conotação mais ampla proposta, que foi proposta pelo Guia Espanho Marcellese, mas que o Calvê não considera muito nos estudos. Ele é retomado por outros autores. Mas, se eu coloco aqui embaixo, não há um consenso ainda sobre isso. O termo políticas linguísticas continuou bastante uso. Então, eu adotei para essa tese o termo políticas linguísticas. O capítulo 2 trata as políticas linguísticas espanhóis entendendo alguns conceitos. Está ligado à memória histórica, o que a Espanha faz hoje está ligado à memória histórica, à memória coletiva do povo. No passado, a Espanha conquistou novas terras e a expansão territorial do Império. Isso, nos dias atuais, leva ao forte investimento do idioma. Aqui, o que se desvela, o que se vê hoje, é sempre algo preso ao passado. No século XX, o espanhol renasceu em algumas razões que a COC coloca. Com a morte franco e a queda do regime franquista, a Espanha queria ocupar uma posição no exterior como um país moderno aberto com alto nível cultural. Então, em 92, com a exposição mundial de Sevilla e os Jogos Olímpicos de Barcelona, a criação da Casa América em 1991, foi criada o Instituto Cervantes, que é o promotor do espanhol. Políticas linguísticas do espanhol, temos o hispanismo e a hispanofonia. O Lopes diz que o hispanismo, ou seja, é o que parte dentro para fora. A hispanofonia, ele nega a hispanofonia, mas o Del Bale diz, não, a hispanofonia é um conceito de Lagares, o Sean Lagares diz que o termo sufixo franfonia como francofonia não existe para a hispanofonia, o que existe é a hispanidade, que foi consensuado no espaço político do espanhol. A hispano-americanismo, quando se fala nessa proposta de política do espanhol, está presa a proposta do hispano-americanismo que o Babilon cita. No século XIX, a Espanha e os países americanos formaram a Confederação União. Eles vazaram na seguinte ideia para unir o Atlântico, os países de língua espanhola, da Europa e daqui. Eles estavam ligados por três elementos, a língua, a religião católica e a herança da raça espanhola. Isso é retomado no final dos anos 90 na política hispânica com a RAI em 1991. Ela retoma com muita força a noção de língua comum e pátria comum que o Del Valle vai criticar que ele diz. É uma proposta de política linguística idealizada. A Argentina, segundo o bem, segundo a varela, não tem uma forte política linguística como tem em Espanha, mas ela tenta desenvolver política linguística dela pelo meio universitário. O site de Cervantes promove o objetivo de promover universalmente o ensino, o estudo e o uso espanhol, contribuir na difusão das culturas hispânicas no exterior. O hispanismo na América, o Marim diz assim, o espanhol do século XXV será americano ou não será? E ele pensou em quem? Estados Unidos e Brasil. eu tomei na estudo da tese o crescimento aí, nesses dois países que temos 19 países que falam espanhol. Por que seria americano? Porque estava pensando em dois países fóssego continente, os Estados Unidos, o poder e o Brasil que estava crescendo. Quando se fala em política linguística, dois termos estão presentes, poder e ideologia. Eu selecionei para o copo dessa análise a ideologia. sobre a... Perdão. Aqui. Os textos digitais, discursos digitais quando defendem idioma, eles sempre vão falar do valor de idioma ou valoração de idioma. A ideologia, pensando a política linguística, é quando eu pego a língua e começo a valorar. É o que o Bakhtin diz. Quando eu começo a atribuir valores, além do que tem, além do real, esse valor vai da minha percepção como sujeito. Então, essa valoração, atribuições, ela é ideológica. Então, defender que uma língua é internacional, que é uma língua comum, é tudo ideológico. Aí, eu fui para a ideologia e linguagem, eu trabalho nisso. A capacidade... O Benjamin cita que o homem tem a capacidade de nomear as coisas. Pensar a língua remete a dois termos. Estado, organização, política, a comunidade, compartilhar, cultura e língua em comum. Ideologias linguísticas que eu analiso nos textos. Dois critérios. A autenticidade, que é o lar de fala, é quando um grupo se reconhece pela fala que tem uma voz comum. É o traço, é o sotaque. E o anonimato, que ela diz, é quando você cria uma voz geral. É o que a proposta foi hispânica, diz. Todos nós falamos uma língua internacional que é espanhol. Essa voz geral, segundo o Larde, é confirmada pelo outro autor, que ela também trabalha com o Larde Bale, ele chama esse língua comum com proposta supranacional. Eu também fui otom desses modos gerais da ideologia, que são legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação, reificação. Para trabalhar esses seis textos, eu considerei o critério do texto-discurso, considerando o texto como discurso a partir da ADC. Então, a última palavra que está aqui é textos são eventos apresentam com uma comocritização material do discurso, entendido com a prática social que o Ferck Lopp diz. O objetivo geral, analisar o discurso eletrônico de fomento de língua espanhola, o sentimento da língua e permitem das discursos e as políticas linguísticas subjazem as falas, partindo da peninsular Espanha e cotejando-a com o discurso eletrônico das Américas, especificamente o da Argentina em relação ao idioma. O capítulo 5 é o percurso travessia, eu analisei três textos da Espanha e três textos da Argentina. De onde eu parto? Há duas considerações, de onde eu olho como professor, o meu olhar parte como professor do meu percurso, como professor, sujeito crítico, professor brasileiro de espanhol e para onde se situa o meu olhar? Minha curiosidade é, na minha práctica docente, a curiosidade é compreender questões que envolvem a promoção da língua e eu cheguei nas políticas linguísticas. A política linguística do espanhol, a gente tem que considerar duas óticas dela aí, um olhar transatlântico, perdão, na análise que eu proponho do olhar transatlântico das políticas linguísticas do espanhol, discursos práticas, eu considero, como a língua apresentada, as ideologias linguísticas. Eu estou repetindo aqui para vocês. da análise dos textos digitais, aí estão os três textos espanhol, os três textos da Espanha, os três textos da Argentina. Considerações finais, a análise dos textos digitais vamos corresponder às seguintes explicações. Qual é a relação língua-nação na política linguística? Como se dá atualmente a difusão da língua espanhola por meio de suas políticas? Então, eu fui procurando e pergunta isso. O que subjaza a difusão que eu já li antes? Aí, se vocês me perguntarem assim, Cesar, você achou resposta? Achei algumas. Tenho dúvidas? Várias. A relação língua-nação, a primeira, é que a gente vai percebendo que a escolha de uma língua está intrinsecamente relacionada a essa questão de nação como comunidade. Depois vem a noção de Estado que seleciona a língua. Como por exemplo, Marami, que se tornou hoje a língua oficial. Mas tem outras línguas que sejam escolhendo o espanhol por quê? Foi a língua de herança da Espanha. A pergunta 2. Como se dá atualmente a difusão da língua espanhola? Então, eu peguei o sentimento anterior que subjaza a difusão. É o sentimento de volta ao passado. Essa volta ao passado que ela permeia o presente. Ou seja, eu quero divulgar a minha língua, mas eu tenho um sentimento histórico de pertença de que no século XVI o sol não se punha sobre o espanhol. Ou seja, ele era falado do ocidente ao oriente. E isso os meios de divulgação utilizam muito. Aí, por exemplo, o ponto... Licença, voltando. Sim. O ponto 4. Assim, não há simetria entre os países hispânicos na questão da política linguística do espanhol. Por quê? Porque a Espanha domina. Por que a Espanha domina? É uma coisa que a gente tem que entender. Os países colonizadores, como Inglaterra, França, Espanha, elas têm mais habilidade para criar essa política de política linguística porque eles têm o savoir-faire, eles têm o know-how de domínio. Nós não temos. Nós, americanos, apenas os recebemos. Nós estamos aprendendo ainda. Quatro. Quais traços discursivos mais destacados estão ressaltados nos textos digitais das agências de fomento que, de fato, oficia o seu discurso reiterativo sobre o valor do idioma? É o valor da Espanha, é o valor do passado incidido sobre o presente. Da Argentina, é o valor questionador do lugar que o sujeito ocupa nesse processo. E a quinta pergunta, o que compreende ou abarca essa reiteração sobre o idioma em que ela efetivamente se apauta? Eu fui tentando evidenciar traços discursivos nos textos dos discursos eletrônicos e pegando a partir do que o Rular diz, identificando o que o texto da Espanha diz, tem a ver com o que ela diz de voz comum ou de voz geral. O que o autor aqui da Argentina diz tem a ver com o que o Thompson coloca. Existe uma coisa, já sei que o meu tempo é para encerrar, em síntese, como o pensamento não é estático, eu estou no slide 51, gente, como o pensamento não é estático, a linguagem que o reflete também não é, mas constitui constante movimento. Quando se trata de políticas linguísticas, eu tenho que refletir se eu vou ensinar a partir dos ditâmes que o Estado me passa ou se eu vou ter uma proposta pedagógica, política, para o que eu estou fazendo. Lá no final, eu coloco assim, suposto, as perguntas da tese podem encontrar algumas respostas, no entanto, elas não são respostas que se findam, pois pensar a língua em sua complexidade remete a que cita bagno, de que a língua é um pântano. Caminhar sobre esse tema exige cuidado, pois o leque que envolve língua nem sempre é difuso, muitas vezes é opaco, e isso exige rigor e cuidado. E o Benedetti, então, quando eu busco me aproximar, eu tenho mais algum minuto, Kleber? Kleber? Oi? Sim, pode ficar à vontade, pode fazer as suas informações mais. Então, quando eu volto, o meu olhar, de onde eu me situo, para onde eu olho, como professor, que estou refletindo, o que está por trás do processo de que eu vou atrás de curso de actualização, eu quero ensinar a língua estrangeira, políticas linguísticas. Então, pensar as políticas linguísticas, no slide 52, pensar as políticas linguísticas não constitui mudar o olhar sobre a língua que ensina e arrefecer a caminhada, antes, ao contrário, auxilia a caminhada, pois o espaço se constituiu um modo de se rever e se posicionar diante do mundo. O Benedetti tem uma fala muito interessante, que é até um livro que ganha da Tereza, que está aqui, é somente quando alguém chega a perceber que uma rua não lhe é estrangeira, que a rua para de vê-lo como estranha. eu tenho que me acostumar ao termo política linguística, que faz parte da minha formação como sujeito professor do processo de criticidade até freiriano. Eu gosto muito também dessa fala do Cristal, que diz que a cada nova língua se adquire uma alma nova. Então, com a alma que eu adquiro eu como estrangeiro, não vou adquirir a alma do espanhol e do argentino. Eu vou ensinar com a alma de brasileiro, mas eu adquiro novos sentidos. agora, isso vai exigir de mim que tenha uma postura, uma posição e a escolha e as minhas escolhas são definidas com a questão ideológica. Eu acho que eu dei tempo em 20 minutos, Cléber, desculpa se eu passei. Imagina, agradeço muitíssimo, viu, Cesário, pela sua ótima apresentação. Agora, parece que nós tivemos um pequeno problema tecnológico, a professora já está resolvendo agora, então, agora a gente vai iniciar o processo de argüição. Então, vamos iniciar, então, com a professora Maria Luísa, enquanto a professora Adja conecta, pode ser? Então, nós iniciaremos com a professora Maria Luísa, depois a professora Adja, depois a professora Cordélia, depois a professora Janaína. Aí, eu pediria, encarecidamente, que a gente pudesse ter, cada colega, poderia ter, para a argüição, em torno de 30 minutos, né, e eu vou tentar cronometrar aqui. Ah, Adja, parece que já está na sala? Ah, já entrou, já entrou, então. Então, vai ter um de 30 minutos, então a professora Adja, depois a professora Maria Luísa, depois a professora Cordélia, e por último a professora Janaína. Tudo bem? E muito obrigado pela presença, viu, professora Adja, Balbino, Diamoninho, Barbieri e Durão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu fui tomada de um pânico, mas, enfim, vou tentar me equilibrar, tá? Muito obrigada pelo convite, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade, eu vou travar um diálogo agora com o nosso candidato, né, de uma maneira bastante sintética, resumida, e eu vou ser muito sincera, falar os meus pontos de vista, sem me preocupar muito com a impressão que os meus pontos de vista poderão causar, porque às vezes é do conflito que vêm as grandes ideias, né, então, eu adianto aí alguma, algum ponto de vista não coincide. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto aos colegas, de falar sobre um assunto que nos concerne a todos, né, é o nosso trabalho de aula, de reencontrar o CESIL tantos anos depois, de ver, eu não sabia disso, mas nós começamos praticamente juntos no magistério, porque eu iniciei as minhas atividades docentes no meio de 83, e você começou em 84, eu não sabia, nós fomos nos conhecer muito tempo depois, né, eu fiquei encantada com o modo como o CESARIO iniciou a tese, porque ele revela ali um leitor muito sutil, uma pessoa que escreve com uma facilidade impressionante, um diálogo com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a cultura, encantador, eu entrei na NAL com ele, né, naquelas primeiras páginas ali, foi realmente uma surpresa, na medida que nós vamos trabalhando e lendo teses e conhecendo os estilos das pessoas, nós mais ou menos colocamos as pessoas dentro de casinhas, né, eu te confesso, não esperava ler um texto tão bonito, tão bem construído, que demonstra que essa tese não tem quatro anos, ela tem uma vida aí de leitura, de pesquisa, realmente, ambos estão de parabéns na construção, com relação à construção da tese. Eu vou começar, CESARIO, lá, vamos ver se o computador do Deus saiu o arquivo que estava arrumadinho aqui, Jesus Cristo, peraí, tranquilidade, e eu ia começar lá no finalzinho nas suas conclusões, para depois bater um barulho, vai e entra, pode, desculpa, é minha conexão, não estou ouvindo, começou a oscilar, está muito, sabe, está indo e vindo. Está cortando, está cortando, está cortando, está todo mundo cortando, aqui, a gente não ouve. Está, não está que quebrado o colo. Não, está cortando. É a internet que está oscilando. Tenta sem cana, sem cana, é isso que é melhor. Maria Luíza, pode falar, e eu vou entrar. Agora está bem. Agora está bem. Então, eu vou achar sem vídeo. Isso, fica melhor, fica melhor, Adia. Nós podemos ver se todos desligando as câmeras, não melhora a transmissão. Perfeito. ok, então, a minha página é com a sua, já estou chegando lá, mas eu estou naquele tópico do seu texto, nas conclusões, Jesus Cristo, um momentinho, por favor. considerações finais. Tá, à medida que avançavam as leituras, não imaginava enorme lacuna entre as políticas linguísticas que separam a Espanha das Américas, aí, um pouco mais adiante, não sei se você está me ouvindo. estamos. Ah, ok. Alô, Adia? Alô, Adia? Por favor, eu peço que a outra pessoa faça a arguição, eu vou trocar, eu não vou ficar no computador, eu vou para o celular, ok? Está oscilando a minha internet. Não, sem nenhum problema, sem nenhum problema, isso acontece, viu, Adia? Não tem problema não. Então, podemos passar a palavra para a senhora Maria Luísa, para a gente fazer então? Por favor, enquanto isso, eu vou sair para poder me conectar pelo celular. Tá bom. Não me fala quando eu começo. Tá. César, você está aí? César, não está aqui não. Tenta, César, a hora que estiver ok aí, você poderia falar que está ok? Aí a gente já inicia então com a professora Maria Luísa, né? Não. 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 Peço só um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo. Claro, não tem problema nenhum. Essa questão de tecnologia sempre tem essa, né? infelizmente, né? Não, olha, as conexões estão muito ruins. Ruins, é verdade. Então, aqui, por exemplo, eu não sei o demoro cessário, mas aqui na Asa Norte está caindo o tempo todo. Então, isso aí, isso não tem como. Não, verdade. É imprevisível. Mas em breve nós vamos estar vencendo essa pandemia, vamos estar todo mundo no presencial, nos abraçando. Aí eu peço, né, desculpa para os colegas que também estão assistindo, mas vai dar tudo certo. Só um pouquinho de paciência para todos, né? Fazendo um favor. Sim. Sim. Obrigado pela compreensão, Rodrigo e colegas. Muito obrigado. junto à questão das chuvas, também atrapalha, né? O processo, né? Até o Abraão está falando aqui com essa questão das chuvas, né? Que teve lá onde o Cisar está. É. Fico alegre de ouvir os comentários dos colegas aí. A Carmen está me encorajando aqui, que está todo mundo firme aqui e com o tempo para nos ouvir. Então, a gente agradece, viu, Carmen? a sua gentileza também. Sim, Alex, em breve nós vamos estar nos abraçando, né? Porque agora só esses abraços virtuais não dá, né? Seja bem-vindo também, Alex Leitão, profissional também que tem feito uma tese muito interessante, um trabalho muito aplicado, né, na nossa área também. Seja muito bem-vinda. Nós vamos ter muitas histórias para contar para as gerações posteriores, porque vivenciar tudo isso é impressionante. Impressionante. Mas a gente vai aprender várias coisas desse processo todo, porque... e teremos mais orgulho de dizer para as gerações posteriores que nos respeitem, porque nós sobrevivemos a uma pandemia. E ainda aprendemos a nos comunicar, né? Bom, aí já não tenho mais tanta certeza, sabe? Vamos fazer uma língua de finais. Sim. Cada banca que vai para uma plataforma diferente e a gente passa por um processo de pânico diferente, né? Faz e tenta acertar de forma diferente. É muito interessante. O Cláudio está dizendo da questão dos intercambiar os instrumentos, Cláudio, mas é a única forma que a gente tem de fazer com que a gente fique minimamente estável. O meu celular, ele falhou, aí agora a gente vai para o computador. Eu fico pensando, nós temos uma... Temos vários instrumentos e os alunos que muitas vezes só contam com um, aliás, a maioria só conta ou com o celular ou com o computador. Temos que pensar muito nessas questões. Exatamente. E os computadores mais antigos, eles não têm as mesmas possibilidades que os mais novos. Eu mesmo tenho dois em casa, tem coisas que pegam em um e não pegam no outro e assim vai. E o celular é a salvação quando dá tudo errado. É um dos grandes aprendizados da gente também agora vai com certeza sendo a humildade, porque se isso acontece com nós, senhores doutores, pós-doutores, aí, o que que não vai acontecer com um aluno? Exatamente. O professor Cláudio, viu, Jana, deu uma sugestão para nós aí, né? Eu achei interessante. Ele falou assim, é para nós não ficarmos alternando do celular para o laptop e vice-versa. A voz da professora já estava muito audível quando ela decidiu mudar o celular. O princípio gera escolher somente equipamento para videoconferência, mesmo que sejam alguns ajustes durante o processo. Então, talvez, a gente vai tentando, né? Uma mera pausa já resolve, às vezes, né? Então, a Bruna também está dando algumas orientações aqui para nós no chat. Vou aproveitar e pegar um café. Ah, sim. Eu queria um pouquinho de café também, viu? É, 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 estou precisando. A Bruna do Zé é Ricardo, é isso? ele está dizendo que no celular também precisa estar no carregador com a fonte externa. Quer dizer, a minha opção de ir para o computador agora foi justamente o fato de que o computador celular, ele, ele acaba a bateria muito mais rapidamente quando a gente está, está em linha nele. Então, é, é toda uma estrutura que precisa de estar pronta também. A César voltou e a Ádia está voltando. A Ádia também. Pronto. Tudo certinho. Vai estar tudo sob o decreto. Já deu certo. É só o César, o César, você está sem áudio. O Cláudio também quer um pouquinho de café, viu, Cordélia? Eu sou para ouvir de ser para você, viu, Cláudio? Fique tranquilo. E agora vem a fotógrafa a falar. César, não fica exatamente de costas essa luz que está atrás de você. Olha só o que está de fotógrafo. Essa luz que está atrás de você não deixa a gente te ver. Então, coloca a luz oblíqua, ladinho. Estava maravilhoso antes. Acho que você estava em uma posição bem legal antes. Bem, é porque você é o artista da história, então tem que ficar fotográfico. O César, o Abrante está dando uma orientação aqui. Você tem que habilitar o áudio no fonezinho abaixo das câmeras, fazendo favor. Passa a mensagem para ele que ele não está escutando. O que aconteceu? Só pelo WhatsApp. Ah, não, ele está no celular. Maria Luísa, não é que o César caiu a conexão dele, ele só conseguiu voltar agora. Entrar pelo celular, porque tem que baixar, não sei o que, não dá tempo. Agora, agora, agora estamos ouvindo bem a tua voz. Então, eu posso ir falando totalmente. Então, tá, vamos lá. Agora, vamos só ver, Adia, se o César está nos ouvindo. Você está nos ouvindo, César? Ele não está com o chat ligado também, não. Tem como você passar a mensagem para ele no WhatsApp, Cléber? Eu vou ligar para ele aqui, eu vou ativar aqui. Aí, quando você ligar, ele vai ficar sem out de novo lá. Ele teria que sair e voltar. Ah, tá. Não, mas liga lá, liga lá, melhor. Ah, já caímos todos, então, não foi só ali no César, todos nós caímos em um determinado momento. O Cléber ficou, na verdade, porque quando ele é maior, aí ele cai menos. Olá, querido, e você está bem? Oi, energia caiu aqui. Tá, você consegue, você consegue ativar o áudio e o vídeo, fazendo favor? Aqui do WhatsApp? É, não, pode ser pelo, pelo normal, pela, pela plataforma mesmo. Você deveria abrir... mas aqui o que acontece é que a energia caiu a começar o novo transformador. O transformador na rua estourou, foi o maior barulho aqui. Ah, tá. Então, acho que foi isso. Entrando pelo celular. Tá. Você consegue, por exemplo... Não ativa a câmera do celular, não, entra só com o áudio, então. Então, tenta entrar só com o áudio, fazendo favor, você consegue? Não, porque não tem acesso à internet, meu querido. Ah, tá sem acesso aí. meu Deus. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu não tenho acesso ao quadro, contigo. Tá, você, vou pedir para a Adjana falar, vê se você consegue ouvir a Adjana aqui. Fala, fazendo favor, Adjana. Eu não tenho acesso ao quadro, eu não tenho acesso ao quadro, só um minutinho. Tenta ver se você consegue ouvir a professora Adjana pelo celular aqui. Tenta ver se você ouve. Fala, Adjana, fazendo favor. Eu não vejo se você consegue me ouvir. Consegue ouvir? Ok. Tá conseguindo. Tá conseguindo, tá conseguindo. Ótimo, então eu ativo aqui. Então tá. Pode começar. Eu vou começar. Posso começar, né? Então vamos lá. Você vai falar lá no finalzinho do seu trabalho, que nós, pensadores do Hemisfério Sul, linguistas e professores, nós nos apoiamos em um modo de pensar sobre a língua, contemplando-a, além da visão prescritiva, mas sobretudo como elemento de interação, pautando-se uma visão interacionista do idioma, do seu processo de aquisição, em que se vê na língua um meio de se construir, a identidade do sujeito, interagir, e não apenas reproduzindo um modelo. Eu gostaria que você comentasse, começasse a, 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 este momento da defesa, comentando essa, a, essa afirmação que você faz, baseando-se em Varela 2007. Varela 2007. Ok. Essa afirmação que eu falo, que é, desculpa, se eu ouvi bem, é no sentido de que eu, como pensador sul-americano, eu busco ter um olhar reflexivo, é isso? Sim, essa parte. Ok. Nessa parte, o que eu entendo é o seguinte, eu, como professor de espanhol, pensando a minha realidade como sul-americano, isso vai exigir que eu me posicione como sujeito crítico diante deste processo, não no sentido de criticar a Espanha e nem defender a Argentina. Não se trata disso. Mas no sentido de eu, como sujeito crítico, ter o meu próprio ponto de vista como professor brasileiro de espanhol. Eu não tenho nenhum sentimento, espanhol, eu tenho um sentimento argentino. Certo. E não me estudiar a nenhum ponto, é nesse sentido, mas isso existe criticidade. Ok. A sua resposta foi tão satisfatória, porque eu estava me sentindo desconfortável, justamente porque o texto, em muitos momentos, me dá uma sensação de polaridade. e não me dava, em certos momentos, por isso eu acho que a sua resposta, diante desse comentário aí, foi muito pertinente, porque inclusive não me dava liberdade. Em alguns momentos eu me sentia angustiada, imaginando que eu não teria sequer direito de pensar de outra maneira. Enfim, qual é? Você continuou me ouvindo, né? Não. Agora só... Caiu aqui, só um minutinho. Tá. Oi, me ouvem? Isso, César, não sou eu te ouvindo. Ok. Ádia, poderia explicar? Claro, por favor. Ok. A minha curiosidade, Ádia, como professor de espanhol, na verdade, essa questão da política linguística, ela nasceu num curso que a gente foi na Federal do Espírito Santo, no Núcleo de Línguas, que a gente estava indo para um curso. E eu pensei assim, mas espera aí, por que eu estou indo para esse curso e estou me sentindo motivado para divulgar uma língua que não é minha? O que me leva a isso? Então, essa curiosidade surgiu, depois eu comecei no mestrado na UFRJ e fiz uma disciplina com o Pierre Guizan e a Letícia Rebolho, mas eu fiz uma coisa de nove páginas. Foi só assim, o status foi na língua espanhola, aquilo ficou, guardei. Depois, quando eu fui trabalhar na UESC, na Bahia, eu fui apresentar, peguei esse trabalho, refiz, dei umas onze páginas e fui apresentar na UFBA e a Marcia Paracetti falou, Cesar, transforma-se em uma tese de doutorado. Eu falei, você acha que dá? Ela falou, claro que dá, porque você está apontando política linguística. Eu quase não conhecia política linguística, eu praticamente não conhecia. Eu trabalhei mais com o valor histórico da língua, memória e tal. E aí, eu resolvi transformar isso, mas eu penso o seguinte, já hoje como profundo, por quê? Eu tinha uma experiência no Espírito Santo em que eu sentia que o seguinte, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, maravilhosamente. Ok, e sinto até hoje o seguinte, em determinados momentos que você vai se posicionar como professor brasileiro falando espanhol, existe o espanhol que quer, tem a sua defesa, tem o argentino que tem o seu contra-argumento, e eu sinto que eles gostariam que eu adotasse um lado. Eu digo assim, eu não tenho lado, eu sou brasileiro, sobretudo. Então, eu quero manter a minha face identitária. É nesse sentido que eu digo assim, o sujeito, o professor, tem que ser um sujeito crítico, porque às vezes eu me sinto em determinados momentos um pouco desconfortável, porque parece que eu estou sendo avaliado pelos colegas hispanofalantes, e eu digo assim, gente, eu não quero ser avaliado porque vocês falam que só está aqui. Mas eu sinto essa avaliação em determinados momentos. Ela não me deixa tão desconfortável, porque eu sei que eu falo bem espanhol, mas a questão é que eu até conversei com um amigo meu espanhol e depois no argentino, eu falei, vocês têm a língua depois da Virgem Maria, nós brasileiros não temos essa visão. E eles ficaram irritados. Eu falei, mas é, basta a história de vocês. Aí eu não tenho a entronização da língua para mim como falante estrangeiro. Eu admiro, eu gosto. Eu tenho um olhar crítico sobre ela, um elemento de comunicação, mas eu não tenho a sua visão. Eu falei, eu quero ter a minha liberdade de ter a minha voz própria, assim como o índio que eu cito na tese. Eu quero cantar com o meu sotaque brasileiro, mas ensinando a língua sem estar preso a marras que o outro queira me passar. Pode ser mexicano, colombiano, uruguai, paraguaio, foi nesse sentido. Não sei se eu lhe respondi. Você me respondeu muito bem, mas na leitura do seu texto, grande inquietação, porque o texto, não sei se eu li mal, mas o texto escrito me dá a sensação de que você está pendendo para um lado pelo fato de nós sermos latino-americanos. Nós somos latino-americanos, mas agora eu reitero o que você acabou de dizer. Somos latino-americanos, mas somos indivíduos com as nossas próprias vivências e opiniões e levamos para a nossa sala de aula essas vivências, essas opiniões e a nossa formação. Então, a sua resposta foi maravilhosa, elucidou completamente a minha dúvida em relação à leitura que eu fiz da sua tese, praticamente do começo ao fim. Porque, claro, você comparou os três textos de cada uma das nações, porém, ao longo de toda a tese, obviamente a história da Espanha é muito mais antiga, então é natural que você tenha perdurado mais na sua argumentação em relação ao posicionamento da Espanha, mas a impressão que se dava era vamos acabar com estes imperialistas. e isso me parecia radical justamente porque, como brasileiros que somos e como pessoas que abraçaram essa língua por razões que são totalmente pessoais, nós não precisamos levantar bandeiras. Então, que maravilha a sua resposta. Eu diria para você, Cesário, que ao longo de toda a minha vida profissional, as pessoas me criticam. Por quê? Porque, desde o primeiro momento, eu fui beneficiada com uma bolsa, fui para a Espanha. Foi o país que melhor conheci. O meu sotaque se assemelha um pouco a um determinado, a uma determinada variante. e essa mulher no meu concurso, por exemplo, para a primeira universidade para a qual eu trabalho, falar esta variante dos imperialistas e não adotar a variante cubana que é a que nós deveríamos adotar. Então, assim, muito complicado. Nós levamos para a nossa sala de aula a nossa formação, as nossas opiniões, um pouco do fruto daquilo que foi a nossa formação dentro das nossas universidades. Por isso, eu fiquei um pouco frustrada, como você mesmo disse lá em determinados momentos da sua tese, que inicialmente você pretendia comparar discursos Espanha, Brasil. Eu fiquei frustrada, porque eu acho que este embate nos traria mais para o texto e não me permitiria a impressão que eu tive de que havia uma defesa para o lado da Argentina, quando, no meu ponto de vista, não caberia defesa alguma. Cabe o nosso entendimento e aquilo que nós julgamos ser mais adequado como material de ensino e de trabalho mesmo, dentro da nossa sala de aula. eu fiz uma série de anotações aqui, mas eu acho que considerando a experiência nefasta que nós estamos tendo aqui com a tecnologia, né, então, assim, observações sobre o título, sobre a sua proposta, fundamentação que, excelente, embora, às vezes, eu fico desesperada, porque como você leu muito, você espelha no seu texto uma riqueza em termos de autores e posicionamentos, e, claro, no final de cada capítulo, eu queria que você dissesse assim para mim, dois pontos, Cesário agora define estes conceitos de tal maneira, e como isso não vinha, eu falava, meu Deus, eu que vou ter que reconstruir todo esse conjunto de informações, alguns teóricos que são familiares a mim, mas alguns que eu não conheço, então, me gerava, assim, uma série de angústias, mas eu acho que esse é teu direito como escritor, você nos ofereceu como leitores uma série de informações e conceitos e análises de termos, e cabe a nós, agora, se for do nosso interesse, ir atrás, embora, eu achasse que, lá na tua conclusão, você poderia amarrar melhor alguns conceitos que foram fundamentais aí na tua tese, não pelo simples fato de amarrar, mas pelo fato de que você os trouxe, você problematizou esses conceitos, você confrontou, então, eu acho que esse resgate poderia enriquecer um trabalho que realmente foi rico, né, e baseado numa seleção de autores altamente representativas. A única coisa que também ainda não ficou muito clara para mim foi por que esses três textos dos dois países, por que estes e não outros, que é uma pergunta que eu acho que sempre cabe numa tese, né, por que você escolheu precisamente esses, nós sabemos que as nossas escolhas acabam sendo políticas também, né, e na rede você teria uma infinidade de outros? Existe uma razão objetiva ou foi simplesmente um querer? Você gostou, achou que seria interessante abordá-los ou existe uma razão objetiva que na minha leitura não encontrei na tese? Ok. Estamos vindo? Clarissimamente. Quando eu fui... Eu acho que eu estou vindo o app, vou tirar o vídeo aqui. Posso tirar, não posso? Cléber, já ouvi? Eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ouvindo sim, vendo não. Tá, ok. Foi o seguinte, Adia, quando eu selecionei os primeiros textos, eu tinha selecionado só da Espanha, que os textos espanhais é muito mais fácil de achar, porque eu assinava antigamente aquela revista Quaderno Cervantes, ela é impressa. Depois ela foi para o transportador digital. E eu gostaria de ter textos da Argentina que fossem de um mesmo canal e não textos espanhais, porque do espanhol eu encontrei no Quaderno Cervantes e eu encontro, se eu procurar, eles estão lá na página do Instituto Cervantes. Agora, o da Argentina, eu fui, eu fossei muito na internet, fui no Museu de Libre de la Lengua, eu falei, será que eu vou achar texto aqui? Não tem nada linkado, é só coisa voltada para o museu, mas eu achei na página do Clarim, e depois descobri que era pago, mas eu tinha direito de navegar e tinha que catar imediatamente os textos que eles reconheciam em ter. Então, o que acontece? Eu quis selecionar ali, então, ali encontrei 15 textos, 15 textos, os mais significativos que tinham a ver com a tese, a escolha foi essa, foram aqueles. Ah, tá bom. Foi nessa questão. Tá. Eu acho que para arrematar a minha fala, eu só diria a você que eu entendo que nesses últimos anos, que são anos de crise mesmo, crise não, não estou no terreno político global ou geral, né, crise no sentido de que a linguística, ela mudou, e ela mudou radicalmente, a linguística aplicada então nem se fala, é outro mundo, né, então, eu vejo a sala de aula hoje como esse espaço de crise, de tentativas e erros e o que nos leva a, pelo menos no meu caso específico, o que me leva a adotar determinados materiais em detrimento de outros, tem muito mais a ver com esta liberdade que nós temos de escolha, que é uma liberdade pessoal, ainda não nos tiraram, por enquanto, né, estão aí nos bastidores, mas o que eu vejo é que na nossa sala de aula nós ainda temos direitos adquiridos de escolha, cada um de nós dá aula de espanhol como bem lhe concerne, nos criticam fora, né, e eu acho assim a crise construtiva, né, e muitas vezes, inclusive, acho que não vale a pena dar atenção a ela. Para te dizer a verdade, Cesário, há muitos anos, depois que eu amadureci, né, o que eu entendi foi que eu dou a minha aula do jeito que eu vou entender e assumo as consequências das minhas próprias escolhas. Eu que vou ter conflito comigo mesma em relação às minhas escolhas, independentemente dos posicionamentos que as agências e os pontos de vista de defesa que elas têm. Por uma simples casualidade da minha vida, eu fiz o meu doutorado na Espanha, eu fui favorecida com bolsas para as quais me candidatei e eu as recebi legitimamente, porque entrei no pleito e fui classificada. É impossível ir tantas vezes a um país e não absorver elementos dali, mas isso não implica uma escolha que denote violência contra as demais variantes ou os demais países, né, então eu realmente opto pela minha liberdade de poder expressar o que eu sou, né, impossível fazer um doutorado quatro anos num país e o meu espanhol não se transmutar, impossível não absorver elementos daquela cultura, só que aqueles elementos, eles foram filtrados pelo que eu sou, pela professora de língua que eu sou e é esta a visão que eu defendo e que agora eu entendo que você também defende. Então, o trabalho é fantástico, mas eu retocaria alguns argumentos para matizar exatamente o que você acabou de nos dizer, porque o que você acabou de nos dizer tira o leitor do seu conflito, não tira a liberdade da leitura, mas tira o leitor desta impressão de prisão, de que ele tem que ir para um determinado lado, ele não tem que ir nada, então, muitos elogios com relação à sua linguagem, muitos elogios à coerência do seu texto, muitos elogios a, deixa eu ver aqui, aos dados de fontes diversificadas, enfim, na minha opinião, um trabalho excelente que me botou durante de mim mesmo na análise dos termos, de onde vem esse barulho, não é daqui agora, a revisão de determinados textos muito apurada, muito refinada, mas eu ainda o estimulo a resgatar lá no final para colocar o teu ponto de vista que eu acho que é preciso haja vista, que esta é a sua tese, mas, Césario, não querendo me estender e já bastante satisfeita com as tuas manifestações, eu só tenho a parabenizá-lo a dizer a você que eu estou encantada, encantada com o modo como você construiu o seu texto, probleminhas de linguagem, isso daí um revisor resolve para você e são poucos, alguma virgulazinha, algum probleminha de concordância totalmente natural, importante para mim foi a sólida argumentação, sólida porque objetiva, objetiva porque baseada no rastro que outros colegas foram deixando pelo meio do caminho, apenas esses pequenos detalhes que, às vezes, nós nos distanciamos do texto, como você se distanciou provocado pela pandemia, que a tese já deveria ter sido defendida, mas esse distanciamento ele pode ser muito positivo, porque faz com que você volte sobre o seu próprio texto de uma maneira mais neutra, como se o texto não fosse seu, e aí talvez você possa entender um pouco as minhas angústias diante de certos fragmentos, ok? Parabéns para você, parabéns para o Cleber, eu lamento que a minha argüição tenha sido louca, não era para ser assim, tá? Mas foi o que foi, é o que é, e ponto final, e muito agradecida pelo privilégio de ver o quanto nós amadurecemos enquanto professores sujeitos responsáveis pelo seu objeto de trabalho e pelas ideias que veiculam na sua sala de aula, com independência da ideologia e a inevitável, né? Mas o que nos torna sujeitos e acima de tudo amaburecidos faz a grande diferença, né? Nesse contexto. Muito obrigada, lamento pela desorganização da fala e também pelo fato de não ter, enfim, a técnica, a tecnologia, né? Obrigada. E parabéns, Cesario, parabéns, Kleber. Obrigado a você. Gostaria de fazer alguma colocação, Cesario? Pode ficar à vontade, querido. Não, eu só queria fazer uma observação, Álvia, do que você falou, eu me dei conta, depois que eu entreguei nesse tempo agora da pandemia, quando eu voltei numa parte da tese, eu falei, gente, se é uma coisa que eu defendo, eu esqueci de pegar a partir da fala da Leonora Cunha, se la lengua tene duenho, que para o Cesario ela não tem. faltou isso no texto, eu sou professor brasileiro e espanhol e eu não quero adotar nenhum modelo, eu vou falar a língua, mas eu estou ensinando no meu país e eu quero esse respeito do meu vizinho, que quando a Leonora pensa criticamente, ela pensa, não é, eu não quero pensar como ela, como argentina, mas eu quero o Cesario ter a minha face na ditada respeitada. Falei, gente, faltou isso no texto, reconheço. faltou e é um componente que vai fazer toda a diferença, é um componente que vai colocar o Cesario que leu todos esses teóricos e trouxe para o seu texto tantas visões, a sua própria visão, né, mas meus parabéns, colega, um trabalho maravilhoso que merece todo o meu respeito, consideração, merece releituras e pequenos detalhes, por incrível que pareça, fazem a grande diferença, né, tudo de bom. Perfeito, ótimo. Professor Dard, gostaria, né, de agradecer muitíssimo as suas contribuições, eu fiz algumas anotações aqui dos pontos, né, depois a gente vai dialogar com o Cesario, certamente a sua presença nessa banca nos torna muito, fico muito emocionado de tê-la conosco, uma profissional que tem feito uma política propositiva, contundente aí na UFSC, né, certamente você nos inspira e vamos pensar em iniciativa juntos depois, né, Cesario, com a professora Adja, né, juntamente à UNB com a UFSC, agradeço muitíssimo. Muito obrigado, viu, professora Adja? Obrigado. Agora, gostaria de passar a palavra, então, à professora Maria Luísa Ortiz Alvarez, né, que é a professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, e agora nós temos o privilégio, né, professora Maria Luísa, de trabalharmos juntos no mesmo programa de aposentação e linguística. Acho que certamente o nosso departamento, o nosso programa ganhou muito com a sua vinda para o nosso programa de pós, certamente a sua missão vai nos inspirar muito. Agradeço muitíssimo, senhora Maria Luísa. Tenha a palavra. Obrigado, Kleber. Bom, obrigado, eu tenho uma grande satisfação de estar na banca do Cesario por vários motivos. Um dos primeiros motivos, eu me lembro que Cesario, quando estava pelos corredores, estavam começando a fazer o doutorado, uma coisa muito interessante que ele fez, ele fez, ele começou a perguntar para vários professores o que eles pensavam de alguns conceitos que ele inclui nessa tese. Então, ele sempre foi numa procura de conhecimentos, não só nos livros, mas também com as pessoas. E sempre olhando e recepcionando também as ideias e as opiniões de outras pessoas. Então, eu parabenizo o Cesario por essa questão. Também parabenizo porque é uma tese enciclopédica. Ela tem, traz muitos conceitos que realmente são conceitos polêmicos, inclusive, são muito polêmicos e que nos fazem pensar muito mais naquelas definições que nós tínhamos. Então, realmente, a tese dele é uma tese para pensar, para todos nós pensarmos e aprendermos também com essas questões. É uma tese que traz tópicos interessantes, está muito bem justificada, é uma tese muito atual para todos aqueles que somos nativos e aqueles que não são nativos, mas assumem a língua espanhola em sua diversidade. Em sua diversidade. Por isso que eu digo que a língua espanhola é uma língua com muitas identidades. Ela não é de uma ou duas identidades, é muitas identidades, demais. então, por isso que ela é diversa. Então, uma outra questão também é a forma, a forma poética que ele utiliza na tese para a gente poder entrar nesse navio, um grande navio. Um grande navio onde todos entramos e fomos a esse porto seguro que ele fala. Inclusive, no final, quando ele fala aqui e falou na exposição, ele disse não, eu respondi algumas perguntas. Não, você respondeu as perguntas. Você respondeu todas as suas perguntas. Da sua maneira, da sua forma, da sua leitura, você respondeu direitinho as perguntas. Então, fique tranquilo com isso que você respondeu. Muito bem. e os autores que você escolhe também. Então, essas são, verdadeiramente, eu gostei muito e agradeço por esse convite. Bom, como nós temos 30 minutos, uma questão que eu concordo com a com a Adja é que, naquele momento da fundamentação teórica, tem alguns conceitos que foram colocados, mas eu não senti a sua presença. Em que sentido? O que eu entendo por essa política linguística? O que eu entendo por hispanismo? O que eu entendo por isso? Você traz autores e vem a fazer uma espécie de elo, mas uma coisa e tem outra que faz outra coisa que é que você tem que distinguir. Então, é assim, a minha posição é com esse, como você fez lá atrás, quando você disse dos procedimentos, etc., etc., eu estou com esse, com esse, com esse, né? Então, essa questão é só amarrar, não tem, também é um conceito, mas é só amarrar. Uma, uma outra questão importantíssima é quando você começa, tem duas coisas, quando eu vi o título, eu pensei, eu pensei, sabe o quê? Nos documentos oficiais de política linguística da Espanha e da Argentina. Eu pensei nisso. E falei assim, não, vou ver quais, porque eu não conheço, eu não fui, eu não conheço quais são as políticas linguísticas da Espanha e da Argentina, não conheço. Então, aí eu fui, mas eu vi que não, que você foi para algumas questões da língua dentro dos textos aqueles. bem, e aí eu pensei, então, quando eu li a tênis, eu falei assim, nossa, essa tênis tem muito mais de colonização ou descolonização da língua e não de política linguística, né? Porque como é que a Argentina se quer descolonizar dessa língua e por isso utiliza, inclusive, uma prova de proficiência para isso, né? E como a Espanha continua querendo, né? Através de políticas, você mostra a política, como ela quer se impor ainda nesses países. Então, eu, para mim, eu senti mais colonização e descolonização. Essas duas coisas que são muito atuais, nós estamos falando hoje de como podemos nos descolonizar, inclusive, em vários, em vários países, em Cuba também, a mesma coisa, que nós modificamos muita coisa no Caribe. e o Caribe tem um problema grande para a Espanha, porque tem o quê? Tem Puerto Rico, né? Que é um caso específico, que tem o espanhol que foi tirado e era o inglês que prevalecia e, depois, estão agora entrando nessa parte do espanhol. E nós, que temos uma variante do espanhol completamente diferente, até pela ortografia, pelo sotaque, por tudo, e o sotaque não é linguístico, o sotaque é cultural. Isso tem vários trabalhos que falam sobre isso. Por exemplo, eu passei o mesmo que você passou, o necessário. Quando eu chegava com aquele lugar, a pessoa, até no supermercado, falava para mim, você de onde? Quando você faz essa pergunta sobre você de onde? e você não é nosso. E eu assumi essa língua. E, aliás, eu tive uma... Eu fui formada em Cuba e ainda tive uma formação híbrida, porque eu tinha Moçambique, Portugal, Brasil, Cabo Verde, não? Então, um monte de países me formando. Então, a minha formação é híbrida e eu não tenho... O sotaque que eu tenho, eu não sei do português. Eu não sei. E me interessa isso, porque o que me interessa é me comunicar com todos aqueles que escolheram essa língua como língua adicional e que são nativos. Pronto, é isso, é importante. Teve uma que falou assim, você fala engraçado, eu falei, engraçado? O que tem... Engraçado? Então, bom, é isso, né? Então, não sinta nada por isso que você, se são preconceituosos, sinto muito, mas não é. Você é um professor de língua espanhola e ponto. Então, você tem a sua identidade, porque todos nós, professores, temos a nossa identidade, que a gente constrói no dia a dia com qualquer língua que seja, a nativa ou a língua adicional, ou a língua estrangeira, como a gente escolhe, né? Então, foi nesse sentido que, nesse título de política, eu pensei mais que não era uma política, política, porque essa questão dos Cervantes e outras questões foi uma política, sim, né? De Estado, foi uma política de Estado, mas tem outras, tem outras. E me lembrei do Edu 2009, nós fomos convidados para a Espanha, porque foi depois da lei, da promulgação da lei 1161, que a Espanha disse, agora eu entro no Brasil, e a Espanha entrou mesmo. Então, nós fomos chamados para ouvir e para ver algumas instituições que podiam fazer parcerias para que o espanhol fosse em todas as escolas e as universidades. Então, veja bem, foi uma promoção, promoção e difusão da língua, para quê? Com objetivos colonizadores, a reconquista, eu digo assim, a reconquista, né? Então, eu acho, a reconquista e conquista de outros, para se expandir muito bem. Então, penso uma coisa dessa, não sei se você concorda com o que eu estou dizendo isso da colonização ou da política linguística, eu queria ouvir você. Tá ok. Não, concordo sim com algumas questões que você está colocando aí, você está me ouvindo? Sim, sim. Sim, concordo com algumas questões que você está falando, na verdade, eu achei que me faltou mais leituras sobre, porque eu aprofundei um tema de políticas linguísticas. Não, não faltou leitura, não. E ficam mais indagações sobre, tá? As dúvidas são muitas. É tanto que no final, já quase terminando, eu pensei assim, gente, isso não tem sentido nenhum, não vou entregar isso para a Cléber? Por que eu vou entregar isso para a Cléber? Eu não conseguia ver esse sentido, entrei e fiquei preocupado lá dentro. Mas, assim, o que você está falando sim faz sentido, porque aí talvez eu tenha até que rever a questão do título, porque se ele aponta para essas outras questões, né, então o título tem que ser revisto. Porque, na verdade, quando eu coloco o título, o que o César pensou? Eu pensei esse olhar transatlântico no sentido assim, como a Espanha vê essa política linguística e como a Argentina vê. Então, foi nesse sentido, até naquela ideia do hispanamericanismo, como houve, né, uma confederação entre as nações, então, assim, como que hoje isso é visto? Então, foi nesse sentido que eu coloquei o título, tá? O título foi Personismo, então eu pensei assim, do discurso às práticas, talvez eu não tenha enfatizado a práticas, as práticas e tenha ficado só na questão do discurso, os textos ali, talvez tenha faltado isso, eu delineasse mais as práticas. Não precisa, não precisa prática, você tem que tirar prática, deixa o discurso, você não foi muito bem no discurso, foi perfeitamente no discurso, na tua análise, mas, olha, não concordo quando você disse que você não fez leitura, o que é isso? Não contou leitura nenhuma, o que é isso? Não, 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 de jeito nenhum. Não é essa a minha ideia, não, a ideia foi como, para aquele que vai ler do teu trabalho, né, é como, porque sempre se mostra, até nos textos que você tem dos dois lados, hein, se mostra aqui, se mostra poder, porque nos argentinos também mostra poder. Se você vê os textos dele, é isso, o poder é da Espanha, porque ele não é meu, né, isso que eu senti nos textos, porque se a Espanha não a gente, tanto que eles falam castelhano, né, que já não existe isso, castelhano, é espanhol, porque castelhano já foi, nem a Espanha estava utilizando mais que o castelhano. Então, veja, essa, nossa, a leitura não falta, não, de jeito nenhum, a leitura também. Ok, agora só observação, posso? Pode, claro. Quando você colocou a questão de descolonização, eu cheguei a pensar nesse termo, mas por que que eu não quis trabalhar? Fiquei com receio pelo seguinte motivo, inclusive um atrito que eu criei com um colega de espanhol argentino, porque eu falei o seguinte, quando você critica a Espanha, você é neocolonialista, na sua fala comigo. Então, eu pensei o seguinte, se eu colocar na tese que a Argentina quer desconstruir isso, eu vou ter que dizer que a Espanha é colonialista, e eu não consigo ver, pelo seguinte motivo, eu aprendi espanhol dos livros da Espanha, eu comecei a aprender espanhol no Instituto de Cultura Espânica de Brasília, todo o material que eu sempre aprendi é material da Espanha, é tanto que uma vez no UFRJ, eu tive atrito com a professora, não vou dizer o nome, mas a professora, a Aja deve ter estudado com ela também, ela falou comigo assim, quando você escolheu para estudar na Espanha, eu falei assim, eu ganhei uma bolsa no Núcleo de Línguas do Espírito Santo e fui estudar na Espanha, ela falou comigo assim, não, você foi porque foi a escolha que você fez, eu falei, não, não foi uma escolha, não tinha dinheiro, o Centro de Línguas estava pedindo, então eu senti da parte dela uma rejeição, eu falei assim, mas que coisa desagradável, fui porque eles pagaram para mim, eu falei, eu olhei, eu falei, e o próprio coordenador na época falou assim, o pessoal vai para a Inglaterra, outros vão para a França, eu queria que você fosse para a Espanha, ele pediu esse lugar para eu ir, eu fui, fiquei um mês em Salamanca, depois eu voltei de dois anos, fiquei embalhado ali, então essas escolhas, elas não são assim. Não, claro, claro, não, está claro aí. Agora, a minha preocupação foi essa, eu pensei assim, se eu falar que a Argentina quer descolonizar, eu vou dizer que a Espanha é colonialista, e eu, o Cesário, entende que nós criticamos as conselheiras, o trabalho dos espanhóis no Brasil, mas as conselheirias fazem um trabalho digno que as pessoas não querem elogiar e criticam a Espanha e tomam o todo. Não, 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 não. Eu, quando trabalhei no interior da Bahia, a UESC foi a primeira universidade de interior do Brasil que tivemos cursado pela conselheiria, porque o conselheiro foi nos visitar, eu enviei todos os dados, a gente vive pedindo ajuda às outras embaixadas, na UNB, a Argentina não nos responde, solta a Espanha, então, eu não tenho essa visão, a energia voltou aqui, gente, graças a Deus, eu estava com medo do celular, então, eu pensei assim, eu vou fazer o contraponto, eu vou ter que dizer, a fala descolonialista do argentino é porque os espanhóis são colonialistas, pensei, na minha tese eu não posso tratar porque eu vou ser ingrato com aquilo que eu acredito, não é ser ingrato com os espanhóis, é ser ingrato com o meu pensamento, aí eu não vou ser crítico comigo mesmo, tá, Maria Luísa? essa é a dúvida. Cessário, eu fiz exatamente para te provocar, foi ótimo, você respondeu exatamente o que eu estou pensando, nem se preocupe por isso, foi uma provocação, não se tem que provocar, eu sei que você sabe, e eu sei que você está defendendo uma coisa aqui maravilhosa, você fez, não é à toa, você não leu só por ler, então, essa foi uma provocação minha, foi ótimo, muito bem, então, vamos para o resumo, olha, eu acho que o resumo está muito extenso, e seria mais sucinto se você colocasse, que não colocou, lá no subjetivo, porque o resumo é como se fosse o prefácio do livro, eu vou falar o que é isso, então, eu vou ler, a primeira coisa que você pode falar um pouco assim, na introdução da importância, do tema, etc, etc, que você vai tratar, não aparecem os objetivos aqui, quais são os resultados e a, como se chama, a metodologia que você utilizou, pronto, e acabou, e lá dentro, aí você vai dizer tudo isso que você disse aqui, não precisa, então, que seja mais resumido, para que a pessoa tem uma perspectiva na leitura, eu escolhi políticas linguísticas por isso, 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 os objetivos, por isso que eu sou, meus objetivos são esses, 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 assim como eu nunca pesquisa, a metodologia que eu utilizei foi essa, e os resultados que eu alcancei, parciais, foi esse, 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 vai ser os outros resultados lá atrás, não precisa colocar todos os resultados aqui, mas os mais significativos, então, pronto, é mais sucinto, porque você faz muito sobre a questão do hispanismo, não, lá dentro, você pode, eu vou tratar isso, 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 muito bem, então, outra questão, que eu vejo interessante, bom, a distribuição dos tópicos, eu te falei, muito boa, as, os, digamos, os tópicos são muito interessantes, eu acho, não sei se os demais colegas vão falar isso, eu acho que você poderia, quando toca os, aqueles pontos de hispanismo, hispanofonia, isso, ser mais sucinto, não precisa estar tanto assim, porque são polêmicos, eles são polêmicos ainda, então, você entrando com essa, essa grande quantidade, a gente se perde, porque, porque, inclusive, esse, pan-americanismo, hispanismo, é muita coisa, inclusive, os postulados do Baile, que falam sobre hispanofonia, também uma coisa que está muito, está muito recente, e não está bem discutida, não está bem, sabe, não está bem, pega, não sei assim, não está bem consolidado, estão as ideias, mas tem muitas ideias contra, e etc, etc, porque eles, eles pensam do ponto de vista também da lusofonia, que também a lusofonia está sendo bem discutida, também, né, todo mundo não aceita, os países lusófonos, todos não aceitam esse, esse, esse termo, então, não sei, essa é a minha ideia, que você poderia, você não é, existe isso, se você quiser, né, mas não precisa tão, né, para trazer tantos autores, então, você vai ter que definir para você, o que é hispanismo, então, essa é dura, porque você traz os autores, mas você, o que você pensa, com o que você está, com aquele pulando, claro, isso é importante, então, eu acho, isso é uma sugestão, que você pode colocar, Maria Luíça, Maria Luíça, só um instantinho, sim, sim, o cesário tem que ativar, agora ele está escutando, nosso celular, tá bom, pode continuar, Maria Luíça, vocês me ouvem, mas Maria Luíça, ele parou, parou de escutar, mais ou menos, quando decias, o de la eleição de autores, ah, sim, então, por exemplo, eu não digo que ele não tenha, selecionado os autores, bem, ele fez isso, só que ele tem que se posicionar, com relação a que autor, ele, ou definir, o que que ele tem por isso, para que as pessoas, que vão ler a coisa, essa tese dele, é uma tese muito, como eu disse, psicolopédica, e muito, muita gente vai, consultá-la, então, se ele colocar, bom, eu estou de acordo com esse autor, por isso, 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 perfeito, ou não, eu defino isso, embora, fulano e tal, falei isso, isso, eu prefiro isso, ou eu acho que ainda é necessário, amadurecer mais o conceito de hispanofonia, né, tem que ser mais discutido em todos os países, né, para ver se isso realmente é ou não é, eu acho isso, é mais uma sugestão, e outra coisa importante, tudo isso que eu estou falando aqui, necessário, são sugestões, isso não quer dizer que você vai adotar aquilo que eu estou falando, porque isso não afeta em nada a sua tese riquíssima, não afeta, não, nós somos leitores terceiros, quartos, quintos, sextos, então, não, não, isso não pensa aí que, parece que você está trazendo lá, são algumas coisas que são normais, né, então, não, não, também não vai sofrer por isso, irmão, não precisa, então, bom, então, com relação a isso, uma coisa que, que também eu achei, que não achei, que não achei, foi, ah, não, primeiro, antes disso, você traz uns conceitos muito interessantes sobre língua, o que que é a língua espanhola? Uma língua comum, uma língua global, uma língua internacional, uma língua pluricêntrica, né, mas, qual delas você vai adotar? Se você fala língua comum, lá, quando está fazendo a análise, outras vezes, você diz, língua internacional, né, então, qual é que você vai adotar deles? Por exemplo, eu adoto, porque eu falo uma língua pluricêntrica, ela é pluricêntrica, igual em português, ela é pluricêntrica por isso, 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 que eu entendo até o final, né, porque o pluricêntrismo dela alcança muito mais, né, qual é a língua comum? Ah, sim, é comum da gente, mas não, o pluricêntrismo traz outras características que fazem com que ela seja pluricêntrica, ou se você quiser dizer global, né, também, né, você estaria de acordo com cristal, né, cristal diz o que que é, define o que que é língua global, né, então, com relação a, e, ah, uma coisa que eu senti falta, será porque a gente está acostumado já a essa, rotina, eu senti falta do tipo de pesquisa sua, por quê? Porque você vai adotar o análise do discurso crítica, perfeito, mas eu não disse qual é o seu, qual é o seu tipo de pesquisa, o seu tipo de pesquisa é documental, você traz documentos que mostram toda uma série de características que você vai tratar de acordo com a análise do discurso, aí sim, mas você não pode, porque parece que não tem, não tem metodologia, tem, então você tem que descrever, e eu vou fazer uma análise de documentos, que são esses textos, né, e daí eu vou fazer uma análise de acordo com, porque você faz muito bem, com essa categorização, porque isso está perfeito, a categorização que você faz e os procedimentos que você vai fazer estão direitinho aqui, bom, então minha pesquisa é documental, por quê? É documental e por que eu escolhi essa pesquisa? Ah, eu escolhi essa pesquisa porque são análises de documentos importantes que falam sobre política linguística, que foram aceitos pelos dois países, então eu quero ver o discurso que está por trás com a ideologia, porque todo discurso, como você diz, é ideologia, e muito bem que você diz assim, texto como discurso ou discurso como texto? Para mim, os dois as coisas estão, os dois, nesses, tem os textos, é texto como discurso, porque esse é um texto que tem um contexto, porque cada um tem um contexto, eu me lembro, e são fantásticos, eu gostei muito desses textos, gostei, então, até porque falam assim do que você queria, a língua, como eles concedem a língua, qual é o poder dessa língua? Então, esses são textos com um discurso, e você também vai de discurso para o... Você vai dos dois lados, dos dois lados você vai, você vai do texto que está aí, que traz um discurso, e aí você vai para esse, para toda essa análise, e do outro lado também, esse discurso, como é inserido nesse texto, para mim foi assim, fantástico, é um texto que verdadeiramente a gente poderia levar nas nossas aulas, para os alunos também, aportarem ideias sobre isso, o que você acha disso? e aí você pode utilizar isso na sua aula, esses textos aí, não tem problema nenhum, até porque você é o autor, então, essa seria uma coisa excelente, e a análise está fantástica, e eu gostei muito, porque eu acompanhei, eu gostei, olha, esse aqui, ele está colocando, essa aqui, essa questão contextual, veja, aquele segundo, acho que o segundo texto, que você colocou na Espanha, está interessante, enorme, mas está interessante, tem outro texto, da especialista, dois especialistas, um da academia, que foi interessante, esse da academia, foi interessante, nós temos, porque você fala de uma coisa importantíssima, aqui na América, tem uma lógica, que a Espanha, digamos, tem a Real Academia Espanhola, deixou, deixou, entrar outras academias, né, mas a palavra final, você disse, da academia, da Real Academia, mas nem todos os países, nem todos os países, acontece isso, né, por exemplo, às vezes em Cuba, não acontece, nós temos um representante, que Lopes Morales, nessa academia, há muitos anos, ele fala, inclusive, das atitudes linguísticas, de acordo com as, né, com as variedades, e isso é uma coisa muito importante, eu até aqui, eu coloquei, no seu, eu coloquei aqui, uma coisa importante, que é, peraí, eu coloquei, quando você fala de lotopolítica, interessantíssimo, tem, tem a professora Fernanda, me parece que é Fernanda Tonelli, da, lá da, de São Paulo, muito boa, uma especialista muito boa, que também fala sobre isso, de lotopolítica, e, eu pensava assim, quando você falava de concepção de língua, eu falava assim, puxa, que concepção de língua tem aqueles países, e nós mesmos, qual é a concepção de língua que nós temos? Porque a partir da nossa concepção de língua, a gente, tem uma atitude linguística com relação a isso, né, e por essas variedades, eu tenho uma ex-aluna nossa, daqui da UNB, que ela adotou a, da Argentina, e ela até mora lá, morou lá, e dança tango e tudo, então, tem uma atitude linguística, que benefício me traz essa, essa língua, para então, que ela exerça um poder, né, e eu adotar uma política linguística em relação a isso. E uma outra coisa necessária, que nós, linguistas, nós, às vezes, esquecemos, uma coisa que o Hilário Bon é pensar, faz difícil, faz difícil, existe a política linguística e existe a política de língua, são duas coisas que parecem que são a mesma coisa, mas não são. A política linguística é Estado-nação, né, é maior, é a política linguística, né, porque tem esse interesse com essa língua, mas tem a política de língua, que também tem a ver com a língua, mas tem outras especificidades, que inclusive incluem políticas públicas, né, e a importância dessa língua, por exemplo, uma política de língua adotada no Brasil foi, e tem um regulamento também, foi a lei 1161, essa foi uma política de língua, por quê? Porque foi estabelecida, era importância, foi discutida durante muitos anos e é uma política de língua, entendeu? Então, essa questão do espanhol, ela tem política de língua e tem política linguística, tem as duas coisas, né, então, essa questão de concepção de língua, atividade linguística, benefício, benefício, aí ele tem esse poder e adoção de uma política linguística, que será para que o país seja plural ou monolingual, 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 né, que foi a política que adotou o Marquês Pombal, por exemplo, com o português, porque a língua tupi era a língua comum, vamos dizer assim, era a língua comum do Brasil e de repente ele chegou assim em 1757, acho que foi isso, e falou assim, não, 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 agora não pode mais, agora é o português, né, e quando você falava das línguas daqui, você perdeu muito o quechua, o quechua era não só do Peru, era também da Bolívia, então você perdeu também como o Guarani, só que o Guarani lutaram, 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 então o quechua ficou assim meio para trás. Bom, e uma outra coisa que eu queria, você colocou no começo os objetivos estão muito assim, por um lado está um, por um lado está outro, e lá atrás, lá atrás, quando você vai fazer análise, me parece, é que você traz todos eles com as perguntas, eu acho que você tem que colocar na frente, porque na frente, quando a pessoa abre, é que vê os objetivos, diz assim, ah, olha, peraí, então ele vai fazer isso, isso, não ficam disseminados no texto, no comecinho, pode trazer para frente, essa é uma ideia que eu tenho. E com relação a outras coisas que eu queria falar, era mais, porque concordava com o que disse a Adja, com alguma das questões que a Adja trouxe. Então, eu fico muito feliz, se você quiser falar alguma coisa, eu fico muito feliz com estar aqui, eu fiz algumas coisas que eu tenho aí, para mim, veja bem direitinho, se está tudo, a BNT está direitinho, se você falou algum autor, de repente, que você traz lá atrás, na tua análise, você traz alguns autores que não estão na fundamentação, mas você traz, que você traz lá atrás, na análise, então, traz aqui para frente, eles, para que não, agora surgiu, já acabou a fundamentação teórica, então, surgiu outro autor. Outro autor? Você pode colocar lá atrás, bem, a minha fundamentação teórica já estava fechadinha, mas, como eu continuei com as leituras, tem outros autores que não estão referenciados na fundamentação teórica, mas que serviram a... Pelo conjunto, estou muito feliz, uma tese linda, muito linda, muito bem feita, muito bem escrita, você sabe utilizar, sabe, essas frases, essas metáforas, essas metáforas, realmente, são muito bem, são muito construtivas, dentro do texto, então, eu fiquei muito feliz com a leitura do seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, professora Mariluísa, pelas suas contribuições, eu passo o turno para o Cesário, você queria fazer alguma colocação, Cesário, que a gente tiver? Não, agora, eu só tenho a agradecer para o professor Mariluísa, tem uma hora que cortou, infelizmente, para mim aqui, e peço desculpa pela conexão, gente. Não, imagina, não sei como, você fica tranquilo. E aí, eu não sei como, desculpa, eu não sei como tirar o som do celular que o Cleber, eu estou ouvindo, Mariluísa, estou ouvindo também pelo celular do meu irmão. Essas são as novas tecnologias. É muita tecnologia, muito recurso, gente. Mariluísa, você falou dos autores, sim, concordo com você, essa parte tecnológica, realmente, ela precisa ser melhorada, precisa ser melhor explicitada na tese, para dar aquela, que você mesmo aponta, a questão de um melhor estrutura para o leitor, para situar o leitor, na verdade, nesse sentido, situar o leitor. Eu entendi dessa forma. Explicar logo no começo, embora, Mariluísa, eu vou dizer para você, isso me foi pedido no começo, vocês estão me ouvindo? Sim. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade, eu estava falando com um colega meu da Química, eu falei, gente, mas eu tenho que colocar o objetivo no começo, eu tenho que colocar o objetivo geral no começo, eu tenho que metodologizar no começo, para depois falar, eu falei assim, que dificuldade, ele falou, Cesar, você tem, mas dá para fazer com ele aqui agora, recentemente, ele aqui de Espírito Santo, então, assim, eu falei, não, tudo bem, então, eu vou ter que refazer, ele falou, eu sugiro a você, se abanque, ainda tem tempo, você refaça, porque é de bom tom fazer isso, ele é da área de Química, e é ouvido com educação. Não, sabe o que é necessário? Porque, quando a gente, o teu leitor, você vai ter muitos leitores, quando o teu leitor vai ler, quais são os objetivos? Ele tem que ir lá atrás, né? Muito atrás, para saber quais são os objetivos. Então, quando você coloca na frente, e ele está prontinho para isso, quando chegar lá, na tua análise, na tua metodologia, já sabe, né? Está mais preparado para isso, é só como uma leitora, ok. Ótimo. Então, muito obrigado, professor Maria Luísa, pelas suas contribuições, né? Eu também fiz algumas anotações aqui, especialmente naquela parte que o áudio do cesáreo tem um probleminha, então, eu consegui ligar para ele pelo WhatsApp, e com outra mão, comecei a botar aqui os pontos, né? Então, a gente vai tentar, depois, incorporar essas sugestões, pode ter certeza, então, tá? Então, eu queria agradecer muito a professora Maria Luísa pelas suas contribuições. Agora, eu vou passar a palavra à minha querida colega, né? A gente não somos mais que colegas, somos amigos, né? A professora Cordelia, que é uma oportunidade que muito nos inspira, né? Certamente, você está nessa banca, né? Tanto na qualificação, quanto na defesa, é um privilégio para nós, então, eu queria agradecer muito essa oportunidade e ter a palavra. Obrigada, Cleber, pelas palavras, sempre tão gentis. Muito obrigada. E bom dia aos colegas, professora Ádia, que eu não tinha a oportunidade de ter conhecido, e aos colegas aqui mais próximos, a Junaína e a Maria Luísa. E bom dia para o Cesário, né? Que está aí lutando com a tecnologia, Cesário, eu sei o que você está sofrendo, porque eu tenho sofrido muito nos últimos dias para me acertar com esse mundo virtual. Olha só, para mim foi um prazer enorme a leitura da tese, eu agradeço a vocês dois pelo convite, pela confiança de me entregar ao trabalho para fazer uma leitura e a partir dessa leitura fazer algumas ponderações. Eu acho que eu vou bem na linha do que as professoras a Tia e Maria Luísa fizeram. Eu acho que o trabalho do Cesário não é um trabalho que deixa perguntas, né? Ele não é um trabalho sobre o qual a gente faça questões, questionamentos, porque, pela minha leitura, pelo menos, eu não encontrei lacunas que o trabalho pudesse apresentar. Muito pelo contrário, eu acho que, concordando com as pessoas, o Cesário fez muito mais do que a gente esperava, né? Fez uma revisão bibliográfica profunda, rica, com uma variedade enorme de autores, de áreas diferentes, de perspectivas diferentes dentro da mesma área, e que torna a tese dele um trabalho de consulta, né? Posterior para quem desejar empreender trabalhos nessa mesma linha de pesquisa. Como as professoras disseram, ele faz esse trabalho de referência, referenciação e de revisão bibliográfica de forma bastante positiva, mas, realmente, em vários momentos, falta o Cesário dizer aqui está, qual o posicionamento que ele toma frente aos conceitos que ele apresenta, porque a gente fica na expectativa, como leitor, de que ele vai apresentar vários posicionamentos e que, ao final, ele vai fazer uma opção teórica por um ou outro, e em alguns momentos isso acontece e em outros não, né? A maioria das vezes, infelizmente, isso não acontece. Eu acho que essa é uma lacuna numa tese que mostra muita maturidade para o produtor do texto, né? Então, como as outras professoras mencionaram, essas entradas que o Cesário faz pelos textos literários, as citações, as metáforas, as comparações, né? Evidenciam um conhecimento de mundo, né? A professora Maria Luíza falou de uma tese enciclopédica, eu tinha falado, tinha anotado, assim, um autor com muito conhecimento enciclopédico, nem parece que a gente combinou, mas foi muito nesse sentido mesmo, né? De você perceber no texto, além de um pesquisador, também um leitor, um leitor muito refinado, diga-se de passagem, que faz inserções de textos literários dentro do texto acadêmico de uma forma que eu nunca tinha lido com essa propriedade. Então, acho que isso é uma qualidade excelente que mostra a autoria do do cesáreo e que mostra uma característica muito particular dele como autor. Eu deixei dois pontinhos aqui que eu queria, um ponto no final que eu chamo a atenção é que ele faz em alguns momentos a alternância de pessoas gramaticais, né? Ele fala eu, às vezes fala nós, às vezes fala eles, e aí isso para o analista do discurso é um indecisão na tomada de posição que ele toma em relação ao texto. Eu queria chamar a atenção para esse fato, isso é fácil de resolver, não são tantas variações assim, mas para chamar a atenção do Cesar para que ele fizesse essa padronização. Eu acho que essa padronização vai deixar o texto dele melhor do que já está, né? Vou acertar aqui o seu do Mata perguntar para o outro. Eu achei o capítulo dois da tênis bastante elucidativo, o que diz respeito ao conceito de língua quando relacionado à construção de nacionalidade e também puxando para a ideia da minha área de estudos que é a análise do discurso crítica, quando ele fala dessa construção de nacionalidade, está aí relacionado ao conceito de construção de identidade nacional fortalecida, né? A língua como um poder simbólico ao qual o sujeito tem acesso e que muitas vezes esse acesso é negado, né? Mas como um fator que fortalece a identidade nacional e que se não presente pode deixar essa identidade nacional enfraquecida, que é o caso que eu penso que acontece no Brasil, né? A gente tem ainda problemas a resolver com essa nossa identidade com relação à nossa língua materna, né? As professoras já disseram muitas coisas boas, eu vou pular e vou falar só o que elas não disseram, falar por último tem um lado bom, né? ele apresenta como a professora Maria Luíza mencionou durante um longo percurso do texto questões, objetivos, finalidades e eu fiquei em vários momentos pensando esse é o objetivo essas são as questões essa é a tese e aí quando ele vai se posicionar com relação a isso o trabalho já se encaminhou bastante então isso para o leitor não é uma boa forma de começar a interação com o texto, né? A gente ainda mais hoje em dia que a gente lê tudo com pressa a gente quer começar o texto sabendo do que ele vai falar, né? A gente quer a velocidade então era muito interessante que ele fizesse pequenos ajustes mas que ele colocasse logo no início a que veio, né? E aí ele teria um texto muito mais objetivo que a gente só saberia como como fazer a leitura, né? Qual é o caminho a seguir na leitura? Eu tenho dois pontos em particular que eu queria mencionar com o Cesário que aí são relacionados especificamente em análise de discursos críticos. Tá me ouvindo, Cesário? Tô ouvindo. Um desses pontos tá na página 182 do seu texto que você inicia o tópico pra abordar o conceito de texto e qual conceito será adotado no trabalho mas antes de especificar esse conceito de texto e dizer qual que você vai adotar você faz uma ampla discussão sobre os conceitos de modernidade pós-modernidade modernidade tardia e eu fiquei me perguntando qual era a sua intenção ao fazer essa discussão que é longa e que eu sei que é uma discussão trabalhosa de se fazer se essa discussão ela é necessária pra o que você propõe naquele tópico que é abordar o conceito de texto que e qual conceito de texto vai ser desenvolvido no trabalho. ok você quer que responda agora ou você vai continuar ainda? pode podemos fazer de amodão ok Cordélia a minha dúvida foi o seguinte eu pensei assim se eu tratar apenas do texto mas sem falar desse texto seu momento de produção que é na pós-modernidade talvez ficasse desculpa gente é o cachorro do vizinho talvez ficasse uma lacuna em não falar da pós-modernidade que é o momento do lugar de produção desse texto então eu pensei que talvez isso tivesse pertinência em aparecer aí por isso que eu falei disso olha eu tenho duas sugestões diga por favor não não pode falar eu tenho duas sugestões uma delas é você começar esse tópico dizendo que você quer falar sobre o conceito de texto na pós-modernidade e aí a partir daí você desenvolver o tópico que aí vai fazer sentido a conjunção do texto ou você retirar essa parte do texto que eu sei que está bem e guardar para o futuro para fazer uma outra inserção teórica que você possa desenvolver em um artigo no ensaio em algum momento porque da forma que está não faz sentido parece que eu comecei a ler eu botava várias vezes no título para pensar eu estou lendo a coisa certa eu estou no lugar certo eu estou entendendo o que está acontecendo porque você faz uma volta para chegar nesse conceito então você pode simplesmente ao iniciar dizer que você vai tratar do conceito de texto a partir dessa perspectiva do texto na pós-modernidade entendeu mas aí você tem também um outro fator você trabalha com autores como o Markusky que não trabalha o texto nessa perspectiva de pós-modernidade então você tem que fazer um arranjo ali para ver como é que você vai se eu não me engano também com alguns autores você tem que fazer um arranjo ali para dar alguma coerência para aquele tópico porque senão ele fica meio confuso no meio do texto talvez não seja pertinente nesse momento tratar desses conceitos todos mas ir mais objetivamente para um conceito de texto né isso foi claro não foi claro sim depois na página 198 você faz uma 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 afirmação que é a seguinte o discurso o discurso seria uma prática regulamentada dando conta de certo número de anunciados não aceita nenhum discurso fora do sistema de relações materiais que o estrutura e o constitua eu não vi no texto não peguei o autor de onde você tirou essa essa definição mas eu considero que é interessante você rever essa ideia de rigidez do discurso né porque na verdade o discurso ele não dá conta de um certo número de enunciados os números de enunciados né como os discursos estão na perspectiva linguísticas eles são infinitos né a gente tem aquela possibilidade de produção infinita né de arranjos infinitos e depois essa questão de que ele não aceita nenhum discurso fora do sistema de relações materiais que o estrutura e o constituem ela ela é uma uma forma de colocar o discurso como uma amarra né como um elemento que te te impede de agir né que te impede de atuar fora daquilo que fosse o previsto detalhinho vamos assim dizer né e aí eu até coloquei aqui pra você que a gente pode pensar por exemplo na existência dos discursos de resistência que a parte das vezes estão fora dessa caixinha proposta na questão dos intergêneros dos interdiscursos que são todos elementos que não estão nem aqui nem ali né nem fechados numa caixa nem na outra mas que transitam por várias possibilidades então eu penso que essa definição você deva referenciar ou colocá-la a partir de uma perspectiva que diga que essa não é a definição de discurso que você está adotando que é uma definição bem complicada né qual foi a página qual foi a página 198 Maria Luísa essa perspectiva de discurso talvez esteja alinhada com a perspectiva de autosser né do discurso como cimento social mas que a gente já não não pensa mais nessa perspectiva porque nós não consideramos mais o sujeito como assujeitado mas como um sujeito que pode sim surgir né e fazer a transformação né que eu criava exatamente ok e aí na mesma página 198 você afirma por prática não se entende a atividade de um sujeito e sim a existência objetiva e material de certas regras as quais o sujeito tem de obedecer quando participa do discurso e aí novamente eu acho que cabe uma ressalva né as regras existem as regras sociais etc os gêneros existem em determinados contextos né mas os autores mais contemporâneos nos apresentam a ideia de que o sujeito não está sujeitado a essas práticas né aí a gente precisaria rever esses dois pontos em particular Cesário para relativizar para não deixar que o seu texto fique com duas afirmativas que são muito taxativas e muito e colocam o discurso num lugar que ele está muito fechado e ali muito né limitador das pessoas né daquilo que elas podem produzir as práticas realmente não são atividade de um sujeito elas existem coletivamente mas elas não estão sujeitas o tempo inteiro a regras que bom graças a Deus né que a gente pode quebrar de vez em quando senão nós todos já estaríamos mais ou menos mais loucos ainda né eu quero elogiar a sua aplicação das categorias da ideologia na análise de dados eu acho que você conseguiu fazer um trabalho muito legal é muito é fundamentado você apresentou as categorias depois você aplicou com muita proficiência é um elogio porque o seu trabalho merece e por fim é um comentário que eu anotei aqui por último né as pesquisas sociais necessariamente não respondem aquilo que a gente quer elas respondem né elas muitas vezes nos dão mais perguntas né posteriores do que respostas então não fique triste se você pensa que não conseguiu responder ou que você perguntou um pouco eu acho que o mais importante da pesquisa é a gente sair dela com mais perguntas pra pra continuar trabalhando tá bom bem era isso que eu tinha de dizer algumas outras coisas que eu anotei as professoras comentaram eu parabenizo o trabalho do Cesário do Kleber quatro anos é uma vida né e a gente sabe o tanto de dedicação que a gente precisa ter pra vencer esse período que é tão doloroso então é parabéns pra vocês e desejo sucesso do Cesário e do nosso trabalho muito obrigada agradeço a professora Cordélia pelas suas ponderações certamente todas as suas sugestões serão acatadas por nós pode ter certeza disso Cesário eu só gostaria de responder de se posicionar pode ficar à vontade eu só queria fazer uma observação Cordélia eu acredito que você está falando agora eu lembrei do seguinte eu acho que quando eu devo ter confundido na leitura acredito que tem essa questão também agradeço a sua contribuição vai me ajudar bastante a fazer isso e fazer esse ajuste porque o Fertel não diz que as práticas são regulamentadas internamente eu pensei nisso então acho que talvez isso eu fiz uma pequena confusão na leitura e eu transpor para a escrita e coloquei de uma forma fechada quando você falou eu voltei e li e eu me dei conta ali eu falei não mas espera aí realmente a carta não faz sentido dentro do que eu estou propondo eu acredito que talvez os discursos institucionalizados eles acabam sofrendo algumas regulações mas mesmo nesses contextos mais fechados como por exemplo seria o contexto acadêmico existe a possibilidade de você não cumprir as regras né e de que o discurso fuja dessa regulamentação institucional tá certo só não deixar dessa forma que tá fazer uma relativizada que vai que fica legal fica tranquilo ok obrigado eu só vou fazer um comentário Cléber aqui o que você fez um comentário nós que somos mineiros por natureza somos desconfiados a gente sempre fica com receio ainda mais com a mãe mineira que eu tenho a gente sempre tem receio do elogio ele pode ser lido de outra forma com a história que eu fiz a Cordélia que eu fiz duas disciplinas com ela eu coloquei assim a professora do sorriso sócio-interacionismo mas eu falei não gente ela vai achar que eu tô querendo agradar mas isso é que a gente tem na aula da Cordélia quando a gente vai pra aula da Cordélia a gente se sente acolhido a Cordélia eu queria falar isso pra você se você permitiu eu incluo lá é a professora do sorriso sócio-interacionismo ela te recebe com o sorriso são as aulas muito leves você aprende o tempo todo você aprende com leveza sem ser um momento pesado você tem que ler mas as aulas são leves com profundidade eu acho isso importante programa de pós porque é um momento muito delicado é muita ideia muita leitura é muita coisa e eu aprendi muito nesse momento mas foram assim vou ser sincero muitas dúvidas porque eu lembro que uma vez eu conversei com o Cordélia a Cordélia falou você vai apresentar lusofonia espanofonia não é muita coisa pra você analisar muito texto eu não esqueci disso depois eu encontrei com Maria Luísa no corredor um dia e perguntei Maria Luísa não citei Cordélia só falei eu tô com uma dúvida aqui sobre isso mas falei de modo geral Maria Luísa não esquece a lusofonia fica só com espanofonia fica só com espanhol e eu pensei assim e depois eu lembro que Cléber falou assim por que você não fica só com português aí eu pensei mas se eu ficar só com português no meu lugar onde eu me situo como professor de espanhol eu vou tirar embora eu seja graduado em língua portuguesa adoro português então assim isso realmente tava na dedicatória e eu tirei se me permite eu vou colocar tornar a colocar ok Cesar obrigado obrigado demais ótimo então agradeço as colocações as contribuições da professora Cordélia então eu gostaria agora de passar também a palavra a professora Janaína agora a compulsão da banca antigamente nós tínhamos quatro membros da banca e aí houve uma mudança do programa de pós-eduação Cordélia mudou a política institucional então agora diminuiu o número de pessoas da banca e a professora Janaína teve uma contribuição significativa no exame de qualificação realizado com o Cesário e aí nós já alugamos eu e o Cesário e a gente falou assim olha a professora Janaína tem que estar juntamente conosco nessa banca então eu queria agradecer muitíssimo a presença da professora Janaína Soares e gostaria de passar alguma para a professora Janaína por gentileza gente para mim é uma super honra estar nessa banca queria agradecer demais o convite do professor Kleber o convite que eu sei que também tem do professor Cesário e principalmente pelo você deu espaço para o suplente porque a gente sempre trabalha que fica ali no stand-by e o Henrique Henrique Welba que é o nosso terceiro e colega e ele sempre fala não, sei que você já trabalha você gosta então tem então gostei muito obrigada por abrir esse espaço também ser a última como o Cordélio falou é melhor ainda do que ser penúltima porque a última tem que só tem um trabalho só não repetir as outras coisas mas tem um outro trabalhinho que é talvez de costurar alguns elementos que a gente fez na leitura e que colocam aqui eu vou ser super sintética até porque a banca já disse tudo que tinha para dizer estão ouvindo bem? tá? ok o trabalho o trabalho do professor Cesário o trabalho do candidato Cesário é difícil ficar dentro das posições se fala para mim então tem um outro nível de convivência com ele então aí é mais complicado ainda porque são muitos personagens em um só mas com uma linearidade e uma coerência que é demonstrado nesse texto do Cesário a questão da maturidade acadêmica do Cesário ela fica super colocada no trabalho que ele apresenta nessa tese principalmente sendo e aí ele mostra uma maturidade você mostra uma maturidade acadêmica que precede a décadas da tese a gente lê e diz assim nessa tese enciclopédica adorei a tecnologia porque ela é muito muito exata para a tese do Cesário nessa tese quando a gente lê a gente fala assim será que daqui a 50 anos eu vou ter lido metade das coisas que eu então o texto ele nos respira isso ele transpira isso a questão que a Adja coloca no início sobre a sensação de polaridade principalmente vivendo no mundo polarizado que a gente está vivendo agora ela durante muito tempo ela foi um dos elementos que a gente sempre discutia desde o processo da qualificação também mas a gente sabe que o Cesário é ponderado crítico mas ponderado então a gente vai vendo que essa questão ela vai passando no texto por outros elementos e no processo da sua fala você deixa isso muito claro que é justamente o fato de que há aí algum gancho sobre a questão da variedade linguística porque são elementos inclusive de preconceito linguístico que nós às vezes enfrentamos com alguns colegas desavisados e a gente só diz que são desavisados para não dizer que são academicamente complicados ou até ignorantes para ignorar toda a complexidade da variedade linguística da escolha linguística então esse elemento que deveria ser para nós professores linguístas já ultrapassados já deveria ser uma questão ultrapassada de pensar qual é a variante que eu uso qual é o espanhol eu escolhi qual português eu escolhi ele vem à tona a partir dessas leituras do César e você vai ter muitas outras repercussões a partir dessa leitura porque o seu leitor vai ser tocado nesse elemento vai ser tocado em que variedade você escolheu então essa sensação de polarização ela vai aparecer em outros leitores com outros leitores e a gente sabe dentro da sua vivência que não é pela questão do imperialismo da espanha opressora e nem nada disso justamente porque o que vem acontecendo é o que vai acontecendo no texto e o texto mostra isso é uma possibilidade maior de divulgação e de valorização da língua dentro dessa maior possibilidade econômica de valorização dentro da variedade espanhola e que a gente não tem mas o processo de luta e de voz o processo argentino ele é talvez tão grande quanto como Maria Luisa bem destacou na sala dela está marcada inclusive a questão da conquista do certificado argentino ela vai reafirmar isso então ela diz nós estamos não estamos somente com talvez um pouco menos espaço um pouco menos de dinheiro e aí isso também se trata da questão política econômica inclusive no caso no caso argentino e o que a gente adoraria evidentemente é ter outras tantas variedades em outros espaços porque o texto tem que fazer um recorte e contempla bem tanto a espanhola como a argentina então é é como aquela questão que a gente diz e qual é o espanhol que você fala a minha primeira variedade de espanhol era era rio patense era argentina durante dois anos a partir do momento durante quatro anos quando eu vou para a Espanha nas mesmas condições que a Ádia nas mesmas condições que o Cesário por quê? porque é a agência de fomento que investiu no país também então aí não tem como a gente viver cinco anos no meu caso já mais de 15 entre idas e vindas mas cinco anos sem logo sem a gente assumir vários traços dessa variedade então está colocado e é bem engraçado porque eles falavam para a gente assim nossa espanhol mais bonito que vocês falam e meu marido ele falava se ele fala que é o espanhol mais bonito que a gente fala que a gente não fala o espanhol que ele fala então tem o espaço da distância não é elogio não a nossa variante hoje tanto da Ádia nós dos estrangeiros do espanhol que já não somos mais estrangeiros porque convivemos com essa língua diariamente é a nossa variante o meu espanhol é o espanhol janeinístico do cesário é o cesarístico assim como portuguesa Maria Luísa é o portuguesal então todos esses elementos eles vão sendo colocados e aí é onde o seu texto ele pode colocar e deveria e essa voz que todos os leitores falamos que está faltando é justamente essa de pode se posicionar pode dar a cara porque esse posicionamento ele vai inclusive dentro da sua modalização que é presente da sua coerência que é presente e da sua da sua ponderação ele vai mostrar ok eu não estou aqui exatamente para polarizar não a minha questão aqui é outra questão é muito mais sutil porque seu texto é sutil então eu queria colocar aqui na minha leitura eu não sinto falta em absoluto de uma é do se agarrar a um teórico e colocá-lo expressamente contrariamente aos meus colegas eu vou explicar porquê o trabalho do Cesario ao ser enciclopédico e ao colocar tantas leituras e ao ser coerente com as teorias que ele coloca porque isso ele demonstra essa coerência é é como se a gente encontrasse um grau eu percebo no texto dele um grau de dificuldade de dizer não a minha linha teórica é essa que faz falta e precisa sim ser colocado qual é o tipo de qual é o tipo de trabalho essa é uma questão básica mas acho que por ser tão básica ela passou batido né de esse é um trabalho documental bibliográfico e a questão do título que vocês falavam antes eu retiraria efetivamente e sugeriria retirada do elemento prática do título né porque ele cria gera no leitor expectativas que não estão nos textos e o texto está ótimo sem precisar passar por elas então pronto então essa questão da opção teórica é eu acredito que 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 seria um parágrafo justificando justamente o porque por exemplo quando a gente fala ele tem o texto tem uma carga de descolonização de decolonização muito grande só que se for pra lá e como sugestão de não me lembrar de Maria Luísa só que se for pra lá conhecendo o pesquisador pesado daqui a pouco tem mais 40 páginas com essa outra teoria e aí não vai não é por aí então alguns elementos que os colegas que as colegas sugerem de retirada eu também sugeriria também retiraria e o que substitui a ele é justamente essa sua posição a sua disposição acredito então não tenho nem pergunta pra fazer agradecimentos e dizer que essa leitura os textos já estão principalmente o texto do do Alenio e toda essa reflexão que você coloca na sua tese já estão incorporados inclusive nas minhas disciplinas aos meus grupos porque a riqueza do trabalho é muito grande e efetivamente o seu número de leitores ele vai estar ser potencializado a partir dessa leitura mas principalmente esse detalhezinho pequeno mesmo dentro do prazo mais curto esse detalhezinho da fala do cesário quem é o cesário em relação a tudo isso por quê? porque durante a sua apresentação e as intervenções de resposta às colegas você as deixa muito claras e elas são inclusive volto a dizer modalizadoras desse tonzinho polarizador que a Adja coloca no início e é é um trabalho primoroso um trabalho de o pessoal fala sempre do fôlego é um fôlego de leitor refinado volto a repetir o que alguém já disse o que mostra uma erudição que não é erudição pela erudição é uma erudição com engajamento com uma coerência muito grande a todas as questões que nós passamos há tantas décadas sobre como representantes da língua espanhola seja ela qual a variante principalmente se for a nossa porque ninguém fala melhor o espanhol do que nós mesmos muito obrigada Cléber muito obrigada professor Cesare professor Cléber e um prazer estar numa numa mesa com tantas com janelinhas tão importantes para mim a Cordelia pela minha base como linguista no português e os outros colegas que são colegas da língua espanhola e claro essa janela essa ter um monte de quadradinho de negrões assim faz com que a gente saiba que nós somos muito poderosos e que estamos efetivamente representando algo que nós não encontramos tanto na cidade então com todo o respeito eu gostaria muito de deixar isso registrado também minha gratidão super gratidão pelo convite Cléber e de Cesare muito obrigado está dando para ouvir está dando para ouvir muito obrigado a professora Junaína pelas suas ótimas contribuições um fechamento acerca dos pontos realçados pelas minhas colegas também aí eu queria se o Cesar quisesse fazer menção ou responder se posicionar pode ir com a vontade Cesar Não, não não teria nada mais a comentar não Perfeito Desculpa não, perdão Nossa adorei isso Junaína Falava como eu não tinha percebido Você pegou viu Junaína eu estou muito triste com você porque você pegou a minha fala final Eu não tinha percebido Eu não estava atenta para esse detalhe tão interessante Verdade Estou atenta porque a gente tem tanta nós temos tanta dificuldade de nos encontrar em espaços de visibilidade que é uma riqueza muito grande Exatamente totalmente Agradeço muitíssimo a sua locação Desculpa Cesar pode ficar à vontade Desculpa Eu só queria falar uma coisa Eu queria agradecer publicamente ao Cléber porque eu mesmo falei com ele um dia no final já ele lembra disso o telefone eu estava chorando querendo desistir e falei com o Cléber assim Cléber agora que eu te entendi desculpa eu reclamei de você algumas vezes mas depois eu entendi seu objetivo você espera que esteja pronto para depois você falar assim eu quero localizar isso que eu não estou vendo na política linguística e eu pedi mil desculpas a ele mas ele sabe que eu tenho por ele um grande carinho porque quando eu cheguei no UNB foi uma pessoa que me acolheu como colega e quando eu entrei na linguística eu fui procurar uma professora que me disse eu não trabalho com política linguística e eu estava encantado em fazer o doutorado com aquela professora porque eu tinha ouvido falar dela tal e tudo alguém me disse assim procura o Cléber uma colega falou o Cléber vai aceitar falei será que vai? vai aceitou prontamente foi o momento de aprendizagem depois eu falei gente a vida tem um lado positivo com o Cléber eu pude durante o tempo que eu fui orientando dele organizar cinco livros foi um momento de crescimento muito grande até na disciplina dele Cléber e quero falar publicamente que quando você não aceitou que eu entregasse uma parte da tese você falou tem que fazer artigo de publicação eu te odiei você lembra disso um dia eu sentei na sala ao seu lado você falou você está chateado comigo eu falei estou eu sou o seu orientante falei depois fora da sala de aula mas assim o crescimento que veio depois queria te agradecer imensamente pela convivência a cordialidade a paciência com a minha sinceridade muitas vezes aquele mineirês que aflora e falo só com ele mas eu queria falar isso publicamente pelo carinho acolhimento acadêmico que ele proporciona muito obrigado Cleber apesar de que foram uma época apesar de que foram uma época de cinco anos de você uma coisa que eu quero colocar aqui foi uma época difícil para o Cleber o Cleber perdeu os pais nessa época que você fez o seu doutorado e nem por isso ele perdeu essa ternura e esse profissionalismo nunca imagina eu não sei o que eu falo agora perdi até assim agradeço muito isso viu Cesar queria agora nessa parte final antes da gente ter nossa reunião para deliberar o resultado eu queria agradecer muitíssimo as contribuições das professoras das colegas das amigas eu fico super ilusioneado de ter essa banca completamente black black power mesmo que mostra que nós independente dos preconceitos e das mazelas dos obstáculos que nos criam a gente está querendo fazer a diferença e ninguém nos segura realmente então certamente a gente viu as contribuições da professora sobre a questão da polarização para fazer a cintura dos construtos apresentados na tese porque da escolha desses textos são coisas que eu fiquei repetindo aqui acerca disso depois as colocações da professora Maria Luísa sobre a tese ser uma tese psicopédica ter uma forma poética e ter respondido as suas perguntas de pesquisa aquela sugestão sobre a questão do resumo e também aquela questionamento aquela provocação que ela nos fez sobre a questão de política linguística e política de língua se haveria uma diferença e também gostei muito das colocações da professora Cordélia sobre a alternância de pessoas gramaticais a tomada de posição para a gente se posicionar realmente na própria tese achei bem interessante e aquela questão sobre a modernidade na pós-modernidade que foi citada no texto e depois a professora Janaína fazendo justamente um fechamento tentando mostrar a importância das variedades das variantes linguísticas do espanhol e nós como profissionais que trabalham com a linguagem queria agradecer muitíssimo as contribuições dos colegas anotei umas três páginas aqui e agora eu queria também público o César assim eu fiquei muito emocionado pela sua fala e eu também queria agora antes de entrar no momento da gente ir para uma sala onde a gente vai deliberar queria destacar a minha gratidão pelo foi um privilégio trabalhar com você eu acho que a professora Maria Luísa citou durante esse processo de doutoramento eu tive algumas perdas e o César também teve algumas perdas e justamente nesse momento de perda a gente vê quanto com o outro é importante para a gente e justamente a nossa relação sempre foi pautada né César por meio do respeito por meio do carinho por meio da criticidade sabe então foi um processo assim muito interessante eu falei que eu sou apaixonado pelo César já mencionei ontem essa semana eu mandei várias várias mensagens bastante carinhosas para o César então eu achei muito interessante isso eu queria realçar para os colegas como que foi bom trabalhar com um colega da universidade e ter aprendido com o César eu acho que no processo de doutorado quem cresce não é só o doutorando quem cresce também é o orientador ele se torna uma outra pessoa então eu acho que existe um Kleber antes de César existe um Kleber após o César então eu queria destacar minha satisfação meu amor meu carinho por você e espero o mais breve possível esse abraço virtual e ser concretizado um abraço que vai demorar em torno de uns dez minutos esse abraço pelo carinho e respeito que eu tenho por você você pode ter certeza disso você me inspira você encanta seus alunos certamente você encanta nosso grupo de pesquisa pelo seu jeito o seu jeito de ser você tem um jeito César de ser e um jeito que a gente aprendeu a amar e a respeitar que eu acho que isso nós precisamos fazer na nossa própria sociedade acho que é respeitar o outro e aceitar o outro como ele é e aprender com o outro quando a gente faz isso a gente vai fazer aquilo que o Paulo Freire falava eu lembro nas aulas de Paulo Freire uma vez ele mencionou lá no Unicamp que ele precisava do outro para ele ser um ser completo realmente então a gente é completo com o outro então sou completo hoje porque eu tenho uma Ádia do meu lado eu tenho uma Cordélia do meu lado eu tenho uma Janainia do meu lado eu tenho uma Maria Luísa do meu lado e eu tenho uma plateia presente aqui de vários colegas dessa universidade estudiosos dessa universidade que tem feito a diferença então queria agradecer muitíssimo viu César pela oportunidade não vou falar muito mais senão a gente começa a chorar e aí já imagine 1,96m de chocolate puro começar a chorar vai derreter e tal e não vai ficar tão legal tá bom vai agradecer muitíssimo tá bom aí eu queria cumprimentar também todos os colegas que estão presentes a gente vai ter um momento agora de deliberação aí os colegas aí eu queria ver com o Ricardo se poderia ser feito assim eu queria eu queria já no grupo do WhatsApp uma uma então nós vamos falar o negócio é chique a tecnologia agora está nos ajudando então vamos lá então nós vamos para essa sala eu peço licença para os colegas para a plateia nós vamos sair um pouquinho vocês podem começar com o César e tal e depois a gente volta para ter melhor resultado pode ser então só para confirmar vai a Maria Luisa Janaína Soares você e a Cordélia isso nós quatro nós cinco né faltou a Ádia isso Ádia Cordélia Janaína e Maria Luisa e Cleber procurando a Ádia cadê a Ádia ela está aqui peraí eu a vejo aqui eu estou aqui eu estou me vendo apareceu o convite na tela de vocês quando vocês chegarem lá na outra sala vocês têm que clicar no microfone tá gente quando vocês voltarem para cá também eu não escuto a outra sala eu preciso que vocês me mandem mensagem no chat da outra sala quando quiserem voltar para cá tá aperta no microfone né todos vocês vão clicar no microfone tá não deixe a Brantes não deixe a Brantes sim é esse não espera um pouquinho vocês vão não vai criar a sala aí a gente vai fazer direitinho vai dar tudo certo agora o convite vai estar na tela de vocês ah tá ótimo perfeito vamos entrar na sala ah deixa eu agradecer o pessoal é nossa eu fiquei em desespero pensei que eu não fosse conseguir defender pois é caramba explodiu um transformador aí explodiu com um barulhão enorme peraí é para ativar a câmera não está preso em nenhum outro aplicativo Mario Delcaima Olá Cláudio você tem que clicar nesse fonezinho que tem aí embaixo depois clicar de novo para habilitar e clicar no microfone senão a gente não vai te escutar todo mundo que tiver só com um fonezinho tem que clicar no fonezinho e depois no microfone senão a gente não escuta eita e cesário foi um parto o pessoal pode me ouvir o pessoal que está presente pode me ouvir é só o Cláudio que ainda está no teste de áudio todo mundo está discutindo pessoal quero agradecer a presença de todos eu estou vendo que tem o Santinho que é parte da minha história também aqui na UFIS até uma querida até uma buduca uma função maravilhosa tem o professor Rodrigo o que é tive aula com ele excelente professor do programa aprendi muito na disciplina apesar de problemas familiares meu pai na época tem a querida Tereza que eu estou vendo a Tere a irmã da Carmen da querida Carmen já vi a sua mãe aí atrás manda um beijo para ela não sei se vocês estão me vendo que eu estou usando o celular não sei se vocês estão me vendo eu estou usando o celular desativa e ativa a câmera aí no computador que aí ela volta você está me vendo? não desativa a câmera e depois ativa de novo ah tá ok mas ela já está desativada no notebook eu não estou me vendo nenhum dos dois deixa eu ver ela está carregando ativa aí ok já cliquei e vai aparecer agora o Cláudio desativou o áudio e não ativou ainda agradecer a carne o Rodrigo já falei o Rodrigo mas tem um outro Rodrigo que foi meu aluno também não sei se ele estava aí Oi Mariana o Ricardo que deixou um recado Oi Ricardo obrigada não eu estou tentando ativar a minha câmera e aí eu estou no celular e aí ele me diz ele pede para alguns parâmetros então ele diz câmera dianteira qualidade média e eu clico em começar a compartilhar mas ele não está aceitando ele pede autorização no navegador não deve estar aparecendo uma mensagem para você às vezes aparece em outra aba alô César oi Cláudio oi Cláudio obrigado eu te mandei uma mensagem além das mensagens do chat eu mandei umas mensagens privadas aí também no sistema que a gente pode fazer isso mas enfim não sabia não você está aí apanhei um pouco ao final dessa travessia eu fiquei tão nervoso que eu nem vi o chat gente desculpa é mas é porque tem essas turbulências digamos assim como eu eu brinco né os estudantes sempre morrem de rir eles às vezes fazem aqueles aqueles chavões dos professores né e um dos meus é dizer que a a tecnologia é insubmissa e é rebelde e que por isso precisa ser domesticada não é e aí eu digo que o estado natural da tecnologia é essa rebeldia que tem que ser um pouco domesticada pelos humanos né e essas turbulências que acabam atrapalhando né eu tenho até umas como é que eu digo os porque eu já já usei muito né como vocês sabem na minha vida pregressa eu era da tecnologia né e aí eu digo eu tenho uma série de não é bem recomendações mas é vamos dizer assim cautelas ou precauções que que eu adoto quando eu uso esses esses instrumentos né que eu já uso há muito tempo etc e tal mas eu acho que do final das contas acabou entrando no ritmo né a dificuldade maior foi com a intervenção da professora Adja né mas enfim meu querido você sabe que eu considero que foi um gol de placa trazê-lo para o Lé né e e fico muito satisfeito e contente de vê-lo chegando aí ao final dessa travessia né que para quem vive quem trabalha no campo acadêmico é sempre uma etapa importante apresentar uma tese de doutorado e com isso eu quero eu lamento que a gente não vai poder fazer aquela comemoração como é que eu digo presencial né mas um dia vai chegar para a gente fazer isso então parabéns uma vez mais um abraço cesário que está aí o Alex Leitão excelente colega de pós-graduação a gente aprende muito com o Alex ele é um profundo leitor a Tauan também está aí hoje eu me emocionei a Tauan quando você mandou a mensagem para mim obrigado Gerlânia obrigado também o Lauro também está aí brigadão Lauro pessoa muito querida também ambos colega também do francês Marcos você nunca vai se lembrar disso mas eu nunca vou esquecer eu chego na UNB na nossa primeira reunião na sala vem você brincando e me oferece uma bala e para mim o sorriso é uma das maiores recepções que as pessoas têm com o outro e é assim que você sempre me trata com esse seu jeito brincalhão com todos nós receptivo Maria Del Carmen querida Carmen chegamos juntos na UNB é uma pessoa muito querida muito significativa na minha vida Maria Verus obrigado pela presença os outros já comentei o Rodrigo eu já comentei o Rodrigo Camilo que está aqui é o Rodrigo que foi meu aluno não sei se é Rodrigo Prato gente eu confesso eu não consegui dormir eu não dormi eu passei a noite em claro normal né tá sem voz Carmen tá sem voz eu tô falando com você eu tô falando com vocês pelo telefone não consigo falar pelo notebook a gente não te ouve Carmen ela tá ativando o áudio tem um procedimento que o o rapaz aí acho que foi o Alex que me explicou quando você tenta entrar no na câmera aí tem que ativar tanto o 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 os os escutadores aqui você eu vou pedir para vocês fecharem as câmeras já já eles já estão avisa aí a gente está aproveitando para se ver interagir. Já estão voltando? Obrigado. Gente, o negócio é muito engraçado lá, vocês têm que ver. Eles puxam eles puxam a gente pelo cabelo, aí a gente vai lá para a sala, lá das pedras. Eu já estou aqui. Quem já chegou? Maria Luísa. Eu estou, estou com você. A gente vai lá nas salas, não é não, Ricardo? Carmen, sorria, que está sendo filmado. E o Cláudio, por que está sério? Está pronto. Agora sim. Não, porque durante a sessão era aconselhável evitar. Eu tirei tanto a câmera como o meu microfone. Isso é brincadeira, Cláudio. Porque atrapalha um pouco. Isso é como um cano de água, se tiver muito fluxo d'água, não chega na torneira. Se tiver muita gente querendo beber água ao mesmo tempo, dá problema. Mas já recebemos a informação que temos que sair, nós que não somos da banca. Não, mas já está de boa. Não sair da câmara, porque pode dar problema. O Cessário? Duas arandas aqui, duas minhas na tela, está para mim. Cessário, você parece um filósofo. O quê? Você tem assim a cara do filósofo, sinceramente. Vamos ver, a Cordeira está aí, Mané Luíza. Obrigado, Mané. Só falta a Adja, né? É muito amorosa. A Adja está se preparando. Nós temos a Aranda da UNB e a Aranda da PUC São Paulo. Duas arandas. O Instituto de Seguridade. Seguridade. Você chegou, não. A Adja pulou o teste de áudio. A Adja pulou o teste de áudio. Ela não vai escutar ninguém. Nós temos duas arandas na varanda. Ela tem que ter que clicar no microfone. Isso, Cleber. Manda uma mensagem para a Adja falando que ela saltou o teste do microfone. Ah, tá. Deixa eu falar com ela aqui. Adja. A carinha que ela faz, gente. É muito engraçadinho. Ai, que sacudida. Ai, que é minha parçal. Ai, por favor. Vira lá. Vem lá. Vem lá. Lódia. Eu não sei o que aconteceu. Então, você esqueceu de clicar no teste do microfone. Tem que testar o microfone. Agora ela já fez. A gente está usando. Agora o que ela faz para fazer? Ela clica. Ouvir a voz dela agora. O símbolozinho do telefone, abaixo das câmeras. Sim. Clica lá. Aí clica de novo e seleciona o microfone. Peraí, tem um telefoninho. Microfone. Ok. Microfone. Perdi. Teste de áudio vai começar. Sim. Ok. Pronto. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Estou. Está ouvindo. Perfeito. Acho que estão todos aí. Estão todos, né? Estou triste. Perfeito. Perfeito. Queria agradecer muitíssimo, viu, Ricardo? Por todo o seu apoio, viu? O logístico aí, mesmo com os nossos, né? Com a nossa... Com a dificuldade que tivemos. A sua disponibilidade foi realmente algo muito abriável. Queria agradecer muitíssimo em nome dos meus colegas, viu? Imagina, foi um sufoco, mas valeu a pena. Então, podemos proclamar o resultado final, então? Pode ser? Deixa eu ver se eu estou me vendo aqui. Ok. Ok. Então, vamos lá, né? No dia de hoje, né? No dia 31 de julho de 2020, às 9 horas, né? Nós tivemos a defesa de tese do candidato Cesário, a tese intitulada O Olhar Translatrântico sobre o Espanhol e suas políticas linguísticas e os discursos às práticas. E esse evento acadêmico, ele contou com a participação das minhas colegas, né? Da professora Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, que é da UFSC. A professora Maria Luiz Ortiz Alvarez, que é da UNB. A professora Cordélia Silva, que é da UNB. E a professora Janaína Soares Alves, que também é da UNB. A gente queria tanto agradecer também a presença, né? De todos os colegas no nosso departamento e também vários alunos do nosso programa de participação de linguística da Universidade de Brasília. Cesário, nós tivemos uma reunião para a gente deliberar acerca do seu trabalho, né? Da sua tese apresentada. Então, assim, com o mesmo prazer e satisfação que eu queria anunciar para toda a comunidade acadêmica que, a partir de hoje, nós temos mais um novo doutor. A partir da sua exposição, do trabalho apresentado, do inetismo, da originalidade, da profundidade, a banca considera, Cesário, o seu trabalho aprovado. Só que, diferentemente do que tem aquele protocolo, porque agora no nosso programa é só a pessoa colocada que está aprovada, né? Mas, mediante a sua apresentação hoje e mediante o seu crescimento acadêmico e profissional, a banca, ela atribuiu para você um título de doutor em linguística e gostaria de verbalizar que foi com distinção e louvor, né? Então, em nome dos meus colegas, queríamos parabenizar. Então, você faz jus ao título de doutor em linguística com distinção e louvor para essa banca composta, no qual eu fiz mensal um pouco. Meus parabéns, estou muito orguloso de você. Não chorem, não chorem. 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 É mais legal. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Muitas felicidades, parabéns, merecido. E não era bom, não era bom. Mas se os colegas não acharem, apareciam também, ia te dar as palavras. Aves, Cesário. E salve, Cesário. Parabéns. Pessoal, muito obrigado, porque voltar para Brasília, para mim, foi uma coisa muito marcante, porque nas mudanças que o papai fez, Brasília fez parte das andanças. E eu descobri que eu queria ser professor, foi no Gama, onde eu fiz o ensino médio. E quando eu pude voltar para Brasília, eu saí da Bahia, voltei, eu moderava na Espírito Santo, fiquei seis anos trabalhando na Bahia. Na primeira semana que eu estava na UNB, já professor efetivo, eu saí do Café das Letras e as lágrimas desceram, eu pensei, meu Deus, eu vou poder me aposentar em Brasília. Eu sou apaixonado pelo DF, sou apaixonado por Brasília. E gosto muito do ambiente de trabalho, é um ambiente extremamente acolhedor. Obrigado, gente. Olha, vou te falar uma coisa, depois que você saiu de Leus, a minha colega lá me matou, queria me matar, porque saiu a Janaína, saiu a Joana e depois você queria me matar, mas valeu a pena, minha filha, tenho que falar para ela que valeu a pena, valeu mesmo. Maria da Ajuda, falou assim, você não me ajuda, Maria Luísa, você está levando gente para Brasília, que é isso, fiquei sem ninguém aqui. Maria da Ajuda é uma pessoa muito querida. Adora você, ela adorava vocês, todas. Ela é muito querida, ela ficou muito brava quando a gente vem embora mesmo. Eu só queria fazer uma observação de uma coisa que eu queria comentar, que vocês falaram, eu fiquei feliz no ponto, porque no mestrado eu fiz isso também no meu texto e me pediram para tirar, porque um trabalho de linguística aplicada não podia ter algumas metáfases, porque eu tenho mania de misturar texto literário, misturar autores. E quando vocês disseram, e eu lembro que ela estava fazendo a tese, eu conversando com uma grande colega minha, que ela estava na sala, ela deve ter saído, a professora Thelma Budu, da Federal de Impressão, da área do francês, ela falou, César, eu falei, o que eu faço agora, Thelma? Ela falou, César, o texto é seu. Vai escrever do seu jeito, porque é uma forma muito minha, eu gosto de usar um autor, é um jeito muito meu, eu fico muito feliz por essa observação que vocês fizeram. porque eu estava preocupado aqui, pensando, será que no texto da linguística eles vão aceitar esse tipo de texto? Será que eu posso colocar esse autor? Não, eu acho que foi uma coisa muito feia, se falaram assim da linguística aplicada, seria uma coisa muito específica, porque a linguística aplicada exatamente, exatamente, ela tem isso, ela se nutre. O espaço dessa possibilidade, né, Maria Luiz? Exatamente, então essa realmente foi uma coisa bem específica de uma pessoa. né, nós somos outros, nós somos outros linguistas aplicados. Diferente, César, não se preocupe, não. Tá certo. Nós somos resistência. Verdade. Obrigado, gente, estou muito feliz, realmente, foi assim, eu não dormi essa noite, não consegui dormir, preocupado. Tome um vinho agora. Eu também tomo, César. Tome um vinho, né, e aí você tomou um vinho, é virtual, a gente não pode beber, nem. Eu tomo o meu aqui por você. Tá certo. Mas, você é uma pessoa abençoada, sabia? Então, eu acho que a gente não fez aqui de puxa-saco, não. Isso que você recebeu, recebeu mesmo, né? Por um conjunto de coisas. Pela escritura, para a escrita sua, né? Pela forma como você respondeu a essas ponderações que a gente fez aqui, essas provocações. Então, eu acho que isso é a defesa, é o conjunto, é aquela parte escrita e aquela que você está defendendo. Você defende também o seu ponto de vista, embora tenha uma opinião eu, você defende a sua. Eu acho que isso é a síntese do que é uma defesa de tese, uma defesa de trabalho. Fica gravado, né? E como as pessoas nem sempre vão ouvir, que a Tere saiu da tela. Segura, ninguém escreve mais ali. Deixa eu ler aqui, que vai ficar gravado. Maria Tere Saranda... Não, não, ninguém escreve! Maria Tere Saranda escreveu... Tere, por favor. Noutra língua falas as tuas próprias palavras, não como um estrangeiro falaria dentro de ti. Em outra língua, ouve-se a tua voz, a tua língua. Não estás em lugar nenhum sobre o céu, externa a ti mesmo. E quero que eu vou pronunciar errado. Carmen, me ajude e pronuncia aí, por favor, vai. O autor Tere... É húngaro, é húngaro. Matitov? Não é assim. Esloveno. Matitov. 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 Muito obrigada, Tere. Porque é o brilho, é o brilho justamente que a gente sente ao ler o texto do Cesário, que é um texto que passa pelo político educacional linguístico, sem perder o brilho da poesia jamais. Você é amado, cara. Você é amado. Você é querido. Muito obrigado. Não, você... Olha, para ver o Cesário bravo, eu nunca vi. O Cesário sempre tem um sorriso. Quando vai falar? Eu já vi, Maria Luísa. Eu também. Eu já vi. Eu já vi. Mas ele depois volta. Eu queria vê-lo. Bravo. Ele depois volta. Ele é das pessoas que lutam, mas ele volta. Ele volta com a ternura. Ele volta. Não tem como. Esse é... Kleber, você já fez a foto oficial? Então, vamos fazer a foto oficial, e depois se os demais... Vamos fazer a foto oficial da banca? Depois os demais colegas quiserem entrar, talvez, na câmera, para a gente ver a turma? Tem várias pessoas, vários colegas aqui. Seria legal, né? Seria fazer uma... E os textos bonitinhos. A Girlaine Florindo está dizendo que como colega, o Cesário é acolhedor toda a vida. Adora isso toda a vida. Exatamente. Então, vamos fazer uma foto da banca, e depois aí todos entram, pode ser. Então, a gente faz uma foto de todos, né? Pode, vai lá. Vamos lá? Sorriso. Sorriso. Todos sorrindo. Sorriso. 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 Agora, Cleber, chega mais para frente para você ficar enquadrado, e eu vou fazer um print que vira uma foto depois. É, porque você é para frente. Chega para frente, Clebinho. Isso. Eu vou falar. Três, dois, um sorriso. Ok, gracias. Foi bem esportivo, o sorriso. Foi, claro. Agora, se os demais colegas quiserem entrar, nós temos vários aí, né? A Adriana, a Tauan. Cordélia já está, Girlane, Janaína já está, Lauro, Maria del Carmen, Maria Tereza, Maria Verúcia, Santinho e Thelma. Poderiam entrar todos, a gente faz uma foto coletiva, né? Gente, deixa eu pedir uma foto. Não, eu queria muito pedir uma foto. Depois que todos estiverem, eu queria muito pedir uma foto específica. Cesário, Thelma e Santinho. No final, pode ser? Pode, pode sim, pode sim. Cadê Santinho? E cadê Thelma? Maria Tereza, te coloca mais para a luz. Thelma, que eu não te vi ainda. Tem que te colocar mais para a luz, senão você fica no escuro. Não tem como te colocar assim, na parte branca, assim, da parede? O Lono entrou. Está falando comigo, Maria Luísa? Não, com a Tereza, Maria Tereza. Ah, ok. Porque ficava muito escuro. Então, a cara dela não dá para ver. Agora sim. Ah, estou vendo a carinha da Gilane, que escreveu a frase querida. Agora melhorou. Agora melhorou. Oi, Lauro. Tudo bom? O Lauro também está aí. Olá. A Tauró também está. Maria Verúcia. Maria Verúcia. Gilane. Saudade de você, Gilane. Oi, Maria Verúcia. Oi, Maria Verúcia. Oi, Maria Verúcia. Quem mais está faltando? Todos estão aí já? Falta Thelma. Thelma, Thelma, Thelma. Isso, Thelma, Thelma. Ela está aí, Ricardo? Lauro, se não me engano, é o Daniel, é isso? Está aí? O Daniel também está aí. Eu ainda não conhecia pessoalmente. Conheci só de nome. O Thelma foi embora? Então não estava aí? O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. Prazer, Daniel. Obrigado. Só não está dando para ouvir, Daniel. Só está faltando o Thelma, né? Só está faltando o Thelma, né? Eles marcaram a opção, então eles foram para ouvir. A opção que a gente já tem, o Cláudio. Aparece esse microfone verdinho quando a gente entra. Ah, somente ouvir, né? Então, somente ouvir, né? Está ótimo. O Cláudio era ativo, né, gente? Está faltando só a Thelma, é isso, Jana? Gente, cadê Thelma? Quer fazer uma... Pois é, Santinha, será que ela consegue? Não, porque é só ativar o... Eu estou tirando foto, viu, gente? Fiquei contigo. Está ótimo. Vou ficar parado. Estou tirando foto. Vamos fazer uma foto, então, todo mundo sorrindo, então? Conta até três, Jana. Três, dois, um... Já está. Pode ser manda para a gente, né, Jana? Mando, mando. Daqui a pouco eu mando tudo. Fotógrafo não pode ficar parado, não. Bom, meu querido, que eu... Tenho outra reunião. Ah, certinho. Então, amor, vocês... Claro, eu tome o vinho, hein? Não se esqueça disso. Pode deixar. Ele está paralisado. Obrigado. Ele não está entendendo. Você já é doutor, meu querido? É doutor em linguística. Sim, eu estou entendendo. É porque eu estou emocionado. É, mas olha, é emoção. Tome um bico. Eu vou ter que ficar mais sucente. Olha, foi ótimo. Parabéns, César. Parabéns. Fica as duas Terezas também para ficar... O César é o pedó das duas Terezas. A gente vai fazer foto... Foto temática. Ah, sim. Você me manda tudo. Então, tá, gente. Um abraço para todos. Prazer enorme. Muito obrigado. Parabéns, César. Obrigado, César. Muito obrigado. Muito bom. Fiquem com Deus. E fiquem em casa também. Ah, sim, sim. Parabéns, queridos. Muitas saudades de todos, viu? Muito obrigado, viu? Também. Ai, que saudade de abraçar. Ainda estou aqui. Hã? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Não consigo sair. César, é culpa sua, hein? Beijos. Tchau, 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 tchau. Amém.